Quem conta um conto, ai, adeus ano velho, feliz, e o que, o que? Ô velho, já é o segundo episódio, socorro, a gente vai aqui já, graças a Deusa, axé, começando energia nova, tudo novo, ano novo, vida nova, tudo novo, quero tudo novo agora, entendeu? Tudo uma delícia, e eu sei que vocês já devem estar amando o podcast, que o primeiro episódio já foi incrível, mas agora o segundo, meu amor, além de ser sensacional, a gente vai ajudar muita gente, porque assim como a gente já falou no primeiro, ano novo, vida nova. Sim, amiga, sem dúvidas nenhuma, uma nova era, estamos começando e profetizando energias positivas pra sua vida e pra nossa também, não é não, meu amor? Exatamente. E por isso mesmo a gente traz convidados incríveis, já tivemos Erika Hilton, mas hoje temos uma presença aqui maravilhosa. Exato, vocês já sabem quem é a nossa presença, porque primeiro vocês já viram na thumb do videocast. Quem conta um conto? Ai, adeus ano velho, feliz, e o que, o que? Ô velho, já é o segundo episódio, socorro, a gente tá aqui já, graças a Deusa, axé. Começando energia nova, tudo novo, ano novo, vida nova, tudo novo, quero tudo novo agora, entendeu? Tudo uma delícia, não, e eu sei que vocês já devem estar amando o podcast, que o primeiro episódio já foi incrível, mas agora o segundo, meu amor, além de ser sensacional, a gente vai ajudar muita gente, porque assim como a gente já falou no primeiro, ano novo, vida nova. Sim, amiga, sem dúvidas nenhuma, uma nova era. Estamos começando e profetizando energias positivas pra sua vida e pra nossa também, não é não, meu amor? Exatamente. Por isso mesmo a gente traz convidados incríveis. Já tivemos Erika Hilton, mas hoje temos uma presença aqui maravilhosa. Exato, vocês já sabem quem é a nossa presença, porque primeiro vocês já viram na thumb do videocast, segundamente porque a gente já anunciou no final do episódio anterior, mas a gente vai fazer surpresa porque a gente pode. É, amiga, mas antes de fazer a surpresa, eu gosto muito de me contextualizar como uma boa historiadora. E lá vem. O babado aqui sempre tem que ter origem, tem que ter história, então eu gosto de saber de onde é esse ditado aí. Você preparou, pesquisou, o que é que você trouxe pra gente? De onde que vem essa coisa de ano novo, vida nova? Porque pra mim, às vezes, isso é tudo balela, né? No fim, tá todo mundo lá do mesmo jeito. Então vamos começar com o nosso quadro de onde vem esse ditado. E vocês sabem muito bem que se tem alguém que pesquisa e faz o que tem que ser feito antes do episódio, sou eu e eu trouxe aqui a resposta e a grande história por trás desse ditado. Não tem, né? Porque ele é auto-explicativo. Ano novo, vida nova. Se o ano é novo, a vida tem que ser nova. Será mesmo? E essa é uma pergunta que a gente vai responder durante esse episódio, né? Ah, eu tô com pressa, tô ansiosa. Realmente, realmente. Mas eu gosto bastante desse ditado porque eu sempre tento ter uma vida nova. E assim como a gente falou no primeiro episódio, eu amo. Estamos tendo uma vida nova com um videocast novo. E quem tá aí com a gente hoje, velha? Amiga, quem é que tá aqui é uma pessoa muito especial. Nosso guru virtual que traz todas as possibilidades, reflexões de futuro, passado e presente. É uma pessoa que traz com a gente todo um arcabouço astrólogo. Ai, eu gastei agora. E ele entrega. Vamos chamar? Vamos chamar juntos? Então vamos. Vitor de Castro! Que lindo. Achei que vocês iam chamar o João Bidu, que vocês estavam falando tão bem. E entrar o Walter Mercado aqui do nada. Nossa, ligue já! Ligue já! Ligue já, nossa astróloga! Mas sabe o que aconteceu no final? Chegou alguém muito melhor do que todos eles juntos. Você. É mais pop, entendeu? Que coisa linda. Mais gay, mais bonita. Mais gay não. É que o Walter Mercado tá difícil. Eita, tá tirando gente do amado. Eita, nós! Olha, muito obrigado, viu? Por esse convite maravilhoso de eu estar aqui também como uma das trombetas do Apocalipse. Nossa! Um dos mensageiros do fim. E amei, amei. Porque a energia do começo do ano, ou o final de ano, Bielo... Não, amei. Porque a gente tá começando o ano já e começando um videocast falando com a trombeta do fim do ano. Mas, gente, assim, ó. O colapso ambiental já devia ter colocado na nossa cabeça que é isso. O fim do mundo está próximo. Toque, toque, toque. O fim do mundo está chegando. Eu amo. Mas, obrigado por essa presença, né? Pra gente já começar o ano, o quê? Lá em cima! Eu amo que no nosso roteiro, a primeira pergunta que eu ia fazer era assim, amigo, faz uma profecia pra gente! E olha, a profecia! Só desgraçalhada! Não, mas eu vou pensar que, né, isso aí é no mundo. Agora, aqui no Quem Conta um Conto, tudo será um grande sucesso. E aí vai chegar uma hora que eu vou poder falar, eu fui na hora que eu era um mato. É! Literalmente! Eu fui capinar todos esses cactos. Daqui a pouco a gente vai botar até flor nos cactos. De crepom. Uma coisinha de cada vez. Sim, tá bom. Amigo, mas aí, me fala. Você assim que tá lá comigo todos os dias, na Dia TV, a gente fazendo programas ao vivo, maravilhosos. Da mesma forma, eu ainda vou continuar pedindo, agora que você já amaldiçoou, qual é a bênção que você pode trazer para o nosso público? Que bênção? Aí é você que vai dar essa bênção. Mas daí, a bênção que eu gostaria? É uma bênção que você traz. O que você traz de profecia para a gente abrir isso aqui com chaves de ouro? Olha, daqui a pouco a gente vai falar, de fato, das previsões astrológicas, né? Porque daí a gente deixa claro que o que eu acho pode ser diferente do que os astros estão dizendo. Mas eu acho que, eu espero e desejo que 2024 seja um ano maravilhoso, que seja um ano onde a gente possa evoluir mais, onde a gente possa discutir mais as coisas que precisam ser discutidas, parar de perder tempo com coisas que só levam a gente para o limbo onde estamos, entendeu? E eu espero que você que está ouvindo, assistindo agora, que você feche seus olhos, pegue um copo d'água, abençoe. Coloque em cima da tela fina do computador. É, não ia falar, só para tomar mesmo. É isso, muito líquido, né? Assim, as temperaturas estão altas, minha senhora. Então passe um protetor solar e viva a sua vida sem encher o nosso saco. Só isso aí já faz um ano ser bom. Nossa, eu sentia. Eu senti aqui um… Ai, decantes. Decantes. Mas me fala uma coisa, no ano novo a vida precisa ser nova? Olha, precisar é um negócio que não precisa. Porque de repente, se a sua vida já é maravilhosa e você acha que não tem nada que precisa melhorar, por que você vai falar, ai, eu quero que minha vida seja nova? Não, você pode só querer manter. É, se você faz parte do 1% dos mais ricos do mundo, realmente. Exato, mas desses 1%, se você vai ter uma vida nova, você vai ter uma vida nova. Se você tirar as pessoas que não tem nenhuma questão de saúde mental, aí sobram quantos? Não sobra nem os 99 que estavam fora. Exato, então não sobra ninguém. Então eu acho que é sempre bom a gente pensar que pode ser vida… Qual que é? Ano novo, vida nova. Porque a gente tem uma chance. Eu acho que tem muito essa coisa da energia, né? Tipo, vai virar o ano. E aí você… É, você já pensa assim, pô, o que eu deixei de fazer e que agora eu quero fazer? O que que eu fazia? E não quero fazer mais. Ah, eu quero ver mais essas pessoas, não quero ver mais isso aqui. Eu acho que é meio esse momento de separar o joio do trigo, que eu acho que é muito importante. E é simbólico, né? E eu acho que essas coisas simbólicas, elas têm uma grande importância. Porque aí a gente joga a nossa energia praquilo. Porque a gente deu um significado pra essa virada de ano. Porque se a gente pensar que horas são invenção nossa, dias, invenção nossa, meses, invenção nossa, anos, invenção nossa… Então assim, na verdade, a natureza, ela não tá acabando um ano e começando o outro. Ela tá só… Vivendo. Vivendo aquele ciclo. Mas é engraçado porque a origem do ano novo, assim, historicamente dizendo, é um feriado mais antigo do mundo, considerado. Não um feriado, né? Mas a comemoração e celebração. E antes, o que a gente celebra como ano novo e vida nova, na verdade, era as mudanças das estações. Então, alguns povos, literalmente originários, consideravam que quando iniciava-se o verão, era o momento de celebrar uma nova colheita. E aí vem essa origem da vida nova, que no fim nada mais era do que uma nova estação que estava chegando. E é por isso que eu gosto de morar no Brasil, que o ano novo é no verão. Eu fico vendo países que o ano novo é no inverno, gelado. Triste! Nossa, eu sou louca pra passar em Nova Iorque com um friozinho, uma coisinha. Eu também, mas pensa que em seguida você volta pro Brasil pra viver o verão, entendeu? Não dá pra ser distópica. Não dá pra ser distópica. Gente, me perdoem. Eu não posso nem sonhar mais. Não pode não. Achei que você já tinha entendido isso, que a senhora já tem uma idade, né? Meu Deus! Acreditar nos sonhos depois dos 30. A senhora, perde seu tempo, não. É difícil. Eita, que isso, amiga? Não, tô aqui. É um ambiente de acolhimento. Ah, desculpa, não me avisaram. Não, não, vamos, vamos. Calma, calma, calma. É casa 1? Calma, calma, calma. Não sabia, casa chama? É a mansão 1. É a mansão 1. É a mansão 1. Não sabia, não. Mas vamos no começo. Vamos começar pelo começo. Na época que você ainda era sonhadora. É, quanto você sonhava. E quanto você sonhava, era quanto você ainda nem entendia muito de astrologia, mas já sabia do seu mapa astral. Vai mostrar uma foto minha de criança ali na TV? Sim, sim. Mentira. Não vai. Mas não vai aparecer alguma mão. Você tá sonhando, né? Com a cidade. Aqui, na verdade, a gente vai trazer, é um expose do seu mapa astral. Porque você fala muito do mapa astral das pessoas. É, tira. Mas a gente sabe que você é de câncer, com ascendente em câncer e lua em câncer. Sim. Você quer um abraço? Não, calma. Não chora. Tá tudo bem. Mas conta pra gente como é que é isso, né? Porque fala do signo de todo mundo, mas é um câncer atrás do outro. O que que tá acontecendo? Um câncer atrás do outro. Gente, eu odeio que o meu signo em português chama câncer. É. Entendeu? É o que é em outros idiomas. Em português. No idioma que você goste. Gosto com quem chama de caranguejo. Ah. Entendeu? Porque, de fato... Nunca ouviu falar. É, mas é chamado... Caranguejo. É, tipo, português de Portugal. É caranguejo. Eu acho isso interessante, porque... É... Quer dizer, eu falei português de Portugal, mas nem é. Mas eu acho que é. Então, vamos ficar que é. Aí... Mas eu acho interessante, porque o caranguejo, ele é um bicho muito forte. Então, ele tem uma pinça que é pra se proteger. Ele leva a casa dele nas costas. Então, assim, ele pode se adaptar a espaços diferentes. Porque a proteção dele, ele encontra nele mesmo. Então, ele volta todo pra dentro da casa. E aí, ele tem aquela casca dura, que é pra proteger um interior muito sensível. Cancerianos. Aqui, gente, olha a casa. Olha a casca dura. E sem contar que é um gostoso, né? Com caldinho de caranguejo, uma patinha. Eita, meu. Por dentro, você vai cavucando a casca. Eita! Se a casca já é boa, vagina por dentro. Olha, então, assim, eu me interessei por astrologia quando eu descobri que eu era câncer, ascendente em câncer e lua em câncer. Porque isso aí, pra mim, era assim, todo mundo falava, puta merda, que tristeza. Mas você entendia? Não, não entendia nada. E eu não sabia nem que era meu ascendente, nem nada. Nem sabia que tinha ascendente. Mas a galera do teatro é Nanaíra, Nana Chara. Que daí tudo, tipo assim... Aí eu ficava... Qual que é o seu signo? Eu falava assim que é câncer, né? Que o 4 de julho é câncer, né? Ah, não, mas... E seu ascendente, o oi? Aí eu fui fazer uma pastral, descobri. Aí a galera começou a falar, não, como assim? Você é câncer, ascendente em câncer, lua em câncer? Nunca ouvi falar disso. Aí eu fui estudar, fui descobrir o que que era, porque eu só sabia sentir, né? O que era. E aí eu fui descobrir, me interessei e acabei entrando pra astrologia. Mas ser tão canceriano assim, pra mim, é ótimo. Hoje, eu tenho 34 anos. Hoje, pra mim, é ótimo. Por quê? Nenhum signo entende melhor dos sentimentos e emoções que câncer. Então, se eu sou um canceriano com lua em câncer, ou seja, tudo o sentimento, e meu ascendente também é em câncer, ou seja, todas as influências principais estão ali nas emoções. Eu sofri muito quando eu era adolescente, quando eu era criança. Não só pelas violências que a gente passa, mas por tudo. Tudo me afetava muito mais. Um grande drama. Um grande... Mas assim, era um drama de verdade, entendeu? Era um negócio assim que doía, doía, doía. Mas hoje, eu aprendi a lidar. Então, hoje, eu me sinto um adulto muito mais preparado. Porque eu vejo pessoas que não sabem lidar com as emoções. E aí, a pessoa fica totalmente perdida. E a vida para. E assim, pode estar caindo o mundo emocionalmente pra mim. E a vida vai continuar. Eu já aprendi a lidar. Você já sabe como lidar com os seus sentimentos? Já. Já sei lidar com os sentimentos que eu já conheci, né? Mas há outros que você ainda não conheceu. Ah, tem. Eu nunca senti um ódio tão forte a ponto de querer matar uma pessoa. E sempre ateu. Nossa, socorro! Amigo, e você tava falando exatamente sobre isso, né? Sobre você sofrer quando você era jovem. Como que era esse pequeno Vítero? Um jovem camponês do interior. Camponês. Olha, eu venho de uma cidade do interior. De uma família muito católica. Eu venho de uma família muito grande. Então, meus pais tiveram cinco filhos. E se eles não tivessem tido cinco filhos, talvez a gente tivesse tido uma vida um pouco melhor. Mas com cinco filhos, não tem como. Então assim, todo o dinheiro… Se hoje as coisas já é pela hora da morte… Exato, imagina lá, entendeu? Assim, e a minha mãe não trabalhava porque… Quer dizer, ela trabalhava até começar a ter os filhos. Depois os filhos vieram na sequência, né? Então eu cresci com o meu pai trabalhando. A gente tinha que lidar só com a grana dele. Então a gente não tinha… E o seu pai trabalhava de quê? Meu pai era analista de sistemas. Nossa! É, naquela época. Isso há 40 anos atrás. Já cuidava do sistema, meu amor. Já cuidava do sistema. Não, mas realmente, isso há 40 anos atrás… Isso na década de 50. Isso, isso. Na década de 20. A minha mãe era meio lindrosa. Meu pai era analista de sistemas. E ele se interessou porque meu pai queria ser psicólogo. Mas a psicologia, na época, era um curso muito caro. E aí ele falou assim, não, eu preciso de um curso que me dê dinheiro. Porque ele veio de uma família muito pobre. Então tinha essa coisa meio da mãe que criou os filhos… Oito filhos sozinha falando, vocês têm que procurar uma vida melhor. Então cada filho apostou no que acreditou que ia dar dinheiro. Então meu pai falou assim, não, acho que eu vou nesse negócio aí de computação. Isso aí deve dar dinheiro, entendeu? Só que o lance é que, né? Ele foi pro negócio que dá dinheiro e teve cinco filhos. É. Aí como é que fica? Não tem dinheiro que chegue. Aí é difícil. Então assim, eu… Não tem computador que aguente. Não teve. Mas isso é legal, né? Porque eu cresci com computador em casa. Que era isso, uma família sem dinheiro? Sim, mas tinha um computador. É, que era um ato de luxo pra muita gente. Tinha amigos meus que iam pra minha casa pra ver o que era um computador. Porque não tinha nem na escola, né? Então assim, eu estudei o tempo inteiro em escola pública. Eu não tinha… Eu não tive luxo nenhum. E por isso, a criatividade, né? Quando você não tem muitos recursos, a criatividade, ela vai aparecendo. A necessidade faz o inventor. Faz o inventor. E eu realmente era uma criança muito criativa, assim. Sempre dava os meus pulos. Fiquei amigo de uma galera… De uma menina que era… Trabalhava numa locadora porque eu queria alugar os filmes e não tinha dinheiro. Então eu falei… Não, então eu vou lá, vou colar. Fiquei amigo da galera da prefeitura porque me descolava ingresso do cinema. Gente, interesseiro desde jovem. Sempre fazendo um escambo ali com as pessoas. Hoje eu sou amigo de Bielo Pereira pra que ela me dê umas joias. Olha só! Eu também, eu também. Yes! A gente é inteligente. E o Vitinho criança, ele era essa criança muito criativa. Muito viada, numa cidade pequena, família católica, pobre. Então assim, pra mim, era muito difícil porque eu não conseguia esconder que eu era viado. Então o que eu fiz? Virei bom moço. Eu cresci sendo coroinha, catequista. Aí fazia tudo na igreja. O filhinho da mamãe? Total! O queridinho. Total, imagina! E a minha mãe é general, né? Então assim, é pra cinco filhos, né? Aí a minha mãe, ela, tipo assim, queria que a gente fosse muito correto. E eu entregava tudo pra ela, entendeu? Então assim, hoje, eu ainda tenho esse resquício de ser bom moço. De querer sorrir quando eu não quero. De tipo assim, eu tô querendo te mandar tomar no cu, mas eu fico… Lidando com sentimentos. Você entendeu? E sabe lidar super bem. Não, mas eu sei, mas é isso, né? Mas a gente tem esses traumas cria, né? A gente fica cheio de coisa. Mas eu gostei muito, assim, tipo, de ter sido a criança que eu fui. Hoje eu vejo as fotinhas, acho bonitinho. Eu acho que se eu tivesse crescido numa outra cidade ou numa outra realidade que não fosse tão conservadora, eu teria sido mais feliz, assim. Eu teria sido ator mais cedo, sabe? Teria me libertado um pouco mais. Esse processo de violência que eu sofri de tipo… Ah, você não pode ser quem você é. Isso atrasou muito a minha vida, entendeu? E, sei lá, fui me apaixonar a primeira vez já tinha 20 anos, entendeu? Sei lá, tipo, isso é muito atraso, é muito atraso, né? E a gente aqui sabe disso, né? De como isso… De como a gente tem que ficar lidando com isso depois. Mas depois de tanta terapia… Aí eu, com 34 anos, já deixei tudo isso pra trás. E hoje na terapia eu só aprendo que eu não sou o Jesus Cristo. Eu não preciso ser tão bonzinho. Mas parece. Eita! Parece, né? Deixei o cabelo crescer, mas o quê? Faço uma tatuagem… Boto um brilho na cara… Meu Deus! Eu faço um negócio pra diferenciar. Esse Jesus eu não conhecia, não, viu? É o Jesus Cristo Superstar. Esse Jesus Superstar tá diferente. Eu adoro! E por falar em Superstar, você tá trazendo aqui esses atrasos da sua vida. De quanto você era camponesa, cobrinha lá naquela época. Mas você chega pra São Paulo nesse momento e você se sente acolhido logo de cara? Como esse processo de você entender que você podia fazer teatro, se envolver com arte, se descobrir? Eu, particularmente, confesso que o entendimento da minha sexualidade veio fazer no teatro. Num projeto social que eu fazia na escola ali. E eu podia ser o que eu queria. Então eu falei, meu Deus, eu posso ser uma árvore. Meu Deus, eu posso ser uma boneca. Meu Deus, eu posso ser a mocinha. E como foi pra você esse processo? É, foi no teatro também, mas tem muito mais a ver com a minha vinda pra São Paulo. Porque eu já fazia teatro em Caçapava, mas era… Caçapava é a minha cidade. Olha só! Um beijo pra galera de pra… Manda um beijo pra Caçapava! Um beijo! Cidade linda, povo lindo! O que é engraçado, que ninguém conhece Caçapava, mas já foi um vídeo… Tem um vídeo que chama Fim do Mundo, que é do Porta dos Fundos. E esse vídeo se passa em Caçapava. Não creio! Então é lá que vai ser o fim do mundo. Por isso que a trombeta do Apocalipse, quem traz? Um Caçapava. Caçapava é esse, entendeu? Olha, eu nem sabia como falar, eu ia falar Caçapava. Eu ia falar Caçapava é esse. Eu ia falar Caçapa. Caçapa, mas é… Mas é de tipo boca de Caçapava. Ah, boca de Caçapava. Então desde novinha você já encaçapava. Infelizmente, não. Incaçapava, que delícia. A primeira vez que eu encaçapei já estava em São Paulo. Meu! Entendeu? E aí, como é que foi? Mas pra mim, foi esse processo assim, né? Eu tava em Caçapava e eu não me sentia pertencente àquele lugar. Eu já fazia teatro. Mas onde você faz teatro numa cidade pequena? Em projeto cultural, social. Aí você vai ter um projeto na escola, entendeu? Que tem aquele professor que é gayzinho e que vai querer ensinar teatro. E aí eu fui aprendendo, mas é muito limitado, né? Eu falei, não, eu quero mais que isso. Mas pra além disso, no fim do meu ensino médio, eu já tava começando a me entender como um homem gay. Eu já tinha beijado uma boca aqui, uma boca ali. Já tinha batido um bolo, feito um negócio. E aí… Pra outra pessoa. Hã? Esse bolo foi pra outra pessoa. Com certeza, né? Porque pra si próprio, né? Isso aí é um negócio que começa bem antes. E não precisa nem ser gay pra… Mas eu fui e aí eu tive um negócio que é assim, eu preciso sair daqui. E aí eu vim pra São Paulo e antes de eu fazer teatro, eu só queria vir pra São Paulo. Então eu arranjei, eu fiz um curso de design gráfico numa ETEC daqui. E eu vim e me joguei e falei, eu preciso morar. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu só era muito gay pra Caçapava. Pra cá? Pro padrão paulistano. Era uma padrão! Mas mais um padrãozinho qualquer. Gente, se eu mostrar foto de quando eu cheguei em São Paulo, vocês nunca vão falar que eu era uma padrão. Enrustida, não. Nunca, 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 nunca. Mas é porque… Mas daí, aqui, eu comecei a me desconstruir. E em Caçapava, eu tinha medo de usar All Star. Porque pra mim, All Star era tênis de viado. Meu Deus! Quando eu cheguei aqui e descobri que todo mundo usava, eu estava numa escola, numa ETEC do Braz, que era super descolada, né? Que todo mundo… É, e você entrou de boa. É, imagina. E eu cheguei lá e a minha turma já tinha um monte de LGBT. Então pra mim isso era muito interessante. E aí primeiro eu vivi essa desconstrução, reconstrução, esse momento. E aí depois eu entrei pra faculdade de teatro. Então quando eu entrei, eu já estava mais descolada, já tinha uma franjinha emo, entendeu? Já usava uma sopinha mais descolada. Já não era o Vitor de Caçapava. Eu mudei muito rápido. Eu cheguei em São Paulo e já falei… Desencaçapou. Desencaçapou. Abrochou, floresceu. Abrochei não, desabrochei. Abrochou. É o jeitinho dela. É o jeitinho dela, não. Desabrochei. E eu acho que foi lindo, porque todo mundo reparava. Meus pais repararam, meus amigos de Caçapava repararam. Todo mundo, porque eu estava muito mais feliz. Tanto é que no começo eu ficava indo pra lá todo final de semana e depois, assim, ó. Não lembro a última vez. Você não precisou de se assumir pra sua família? Então, eu não… Eu precisei, porque é uma família muito católica. Mas quando isso aconteceu, eu mesmo não me assumi. Foi alguém que contou. E quando essa pessoa contou, eu já estava no fim da faculdade. Então já era diferente, assim, né? Tipo, a idade, tudo que eu já tinha vivido, já estava namorando. Então, era tudo um coisa e foi um caos. Foi um caos. Mas, é… Vitinho Mamapau. Socorro. O quê? Vitinho Mamapau. Vitinho Mamapau. Vitinho, vocês não sabem. Você sabia que seu filho Vitinho Mamapau? Foi isso mesmo. Foi isso, porque eu escrevi uma carta pra uma amiga minha. E aí, eu estava, tipo, brigando com ela. E aí, eu falei, é, você sempre soube que eu chupava uns caras. É tipo assim, eu escrevi isso. Literalmente. E ela pegou e mostrou pra minha mãe. Então, a minha mãe, ela leu isso. Vitinho Mamapau. E ela era sua amiga. Ela era minha amiga. Você vê, né, gente? É isso, né? Tem que tomar cuidado. Não, realmente. Amizade. Amizade. Ela só sabe que toda vez que elas cantam Amizade, elas falam no Amizade. Não sei o resto. Eu sou dessa geração de TikTok. Somente a força do tempo virar me dizer. Eita! Ela canta. Parece que ela também não sabe, mas vamos lá. Boca de caçapa. Boca de caçapa. Mas aí, é isso. Eu acho que como eu já morava sozinho, como eu já tinha a minha vida, já tinha terminado a faculdade, então era um negócio que assim, ah, você tá achando ruim que eu sou gay? Foda-se. O que você vai fazer? Não tem muito. Vai me tirar da herança? Que herança? Vai me expulsar de casa? Que casa? O computador era a herança. Exato. Mas esse computador já tava comigo, na minha casa. O que eu tinha, que a família tinha, eu já tinha levado. Eu já tinha meu emprego, sabe? Então, pra mim, foi um leve caos, né? Que eu tive que apagar esse incêndio. Eu tive que sentar com os meus pais e falar, olha, não uso drogas, não moro na rua, não, não sei o quê, tudo que eles deviam achar, porque agora você é gay, eles imaginaram que eu ia virar a Cristiane S. É um perdido. A Cristiane S. Não, eles acharam já, imagina tanta coisa, né? Nossos pais, eles cresceram numa época em que gay morria de AIDS. É. Então assim, quando, de repente, você vai contar, é o tipo de coisa que, às vezes, é um medo que ele tem, que mesmo que ele não fale, ele já pensa, já era pro meu filho. E você tem que falar, o tempo mudou, entre o tempo mudou, a medicina avançou, a gente entendeu um monte de coisa. É, gay é caos? É caos. Mas não é um caos por conta disso, entendeu? Tipo assim, não mais. Então se a sociedade fosse um pouco mais legal com a gente, a gente não teria problema nenhum. Exato. Exato. Então, mas daí depois, fui viver minha vida e eu já tava aqui transando bastante, continuei transando. Olha! E continua, né? Graças a Deus, né? Que eu acho que é isso. Hoje, inclusive, transo bem mais e sou muito mais feliz sexualmente. Que eu acho que a gente… Interessante. É, mas é porque é isso, né? Eu acho que quando a gente começa uma vida sexual mais tarde… Por que você começou mais tarde? Alguma coisa te atrasou. E aí, você tem uma série de neuras, inseguranças, etc. De querer correr atrás do tempo perdido, entre as. Mas isso é impossível, né? Não existe tempo perdido. Não existe tempo perdido porque o tempo… Ele não se repete. Ele tá correndo. Nada se repete na história. Existe tempo mal aproveitado. Isso sim. Mas nem sempre a culpa é sua. Então, acho que hoje eu me sinto muito mais livre, assim, depois de tantos anos, né? Faz… Vai fazer 17 anos que eu tô em São Paulo. Então, assim, é muito tempo lidando com… Assim, eu não me sinto mais um caçapavense, não me reconheço mais nessa cidade. 17, você viveu, então, metade da sua vida em Caçapava e agora você tá com 34, certo? Isso. Então, você tá exatamente a metade desse caminho a partir de agora… A partir de agora, a gente tá em janeiro. A partir de agora, eu já tô mais tempo em São Paulo do que passei fora daqui. Olha que delícia! E eu adoro, eu me acho muito… Um marco histórico aqui, esses estão lá. Um marco histórico, sim. Ano novo, vida nova, né? Ano novo, vida nova. E eu também, na virada de ano, eu sempre acreditei nisso, ano novo, vida nova. Então, assim, quando eu terminava o ano, a primeira vez que eu beijei um homem foi no dia 1º, de janeiro de 2006. Foi a primeira vez que eu beijei um cara, porque tava no ano novo, eu ia entrar no último ano do ensino médio, e eu já pensava, igual aquele meme da mulher com a sobrinha, essa cidade, o meu óbvio. E eu já tava nessa, o quê? Esse carnaval horrível. Esse carnaval horrível. E eu já tava nessa, não, vou embora nessa cidade, é meu último ano. E aí, já tinha um amigo meu, que a gente sempre tem um amigo. E aí, já tinha um amigo meu, que ele já sabia que eu tinha aí umas tendências homossexuais. E aí… Aqui, ó. Gainzinho. E aí, no ano novo, ele falou, pô, você não quer aproveitar e já beijar aí, ó, você não tem curiosidade? Só que falando na frente do cara, né, que ele queria que eu beijasse. E aí, eu beijei, então, isso é no ano novo. Eu também, quando terminou o meu ensino médio, e aí, termina em dezembro, né, aí virou o ano, eu falei, vou embora dessa cidade, fui embora. Então, acho que tem, tem muita coisa pra mim, essa simbologia, de você, tipo assim, não, vou respirar, e pelo menos vai começar um ano. Eu sinto que o fim do ano, ele parece uma linha de chegada, e aí, você chega ali pelo dia 23. Aí, entre o dia 23 e o dia 3, você tem 10 dias de limbo, que é 10 dias que não é nem do ano anterior, nem do ano seguinte. Exato. É fim de ano. Eu me identifico muito. E aí, você vai, aí aproveita, aí parece que você não tem problema. É tipo assim, ah não, vou curtir aqui o meu ano novo, independente do que você vai fazer, vai ficar em casa, vai viajar, vou curtir aqui, tranquilo. Você vai ligar o Fodas, começou ali no dia 3, dia 2, dia 5, aí… A água bateu na bunda. Aí você faz, vai começar um ano. E aí, eu adoro que começo de ano é momento de planejamento, que começo de ano é momento de… de, como chama? De desejos, né? Adoro lista de desejos, mesmo que você saiba que assim, faz 15 anos que eu coloco aprender a tocar violão. mas eu tenho tempo. E nunca executou. Não conseguiu. Não tenho, não tenho, toco bastante. Violão. Meu pai amado. Outros instrumentos, né? Outros instrumentos. Uma cuica. Uma cuica. Ai, mas cuica é bom. Cuica é uma delícia. Cuica tem gente que sabe tocar até com a língua, né? Eu sei bastante. É, e quando eu aprendi… O chupacuica passou. O chupacu de caçapava. É o chupacu de caçapava, eu conheço também. Conheci lá, inclusive. Chupacuica, eu disse, gente, chupacuica. Viadinha interna. Socorro. O caçapamento encontrando a paulistana. Mas aí tem que ver. Exato, mas é isso. Ai, gente. Gente, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro que nesse podcast é como se a gente vai ver as pessoas em casa. São só os amigos, aí tem hora que a gente esquece que tá gravando. A intimidade vai um pouquinho além. Mas que bom, que bom. É sobre se sentir em casa, né? É sobre se sentir em casa e muita chupacão. Mas… Gente, amigo, você, né? Todo mundo acha assim, agora mudando quase que drasticamente de assunto. Todo mundo fala, né? Que você… Todo mundo acha que você é astrólogo, né? Que você fala muito de astrologia. Mas você não é astrólogo. Mas uma coisa que eu acho mais incrível é que apesar das pessoas não saberem porque elas não prestam atenção, porque você sempre reverencia. Não é nem reverenciar a palavra, você referencia as pessoas que estão junto com você. E como que é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu conteúdo e sobre o time que te ajuda a produzir ele, né? Porque você começou, começou tudo, começou com uma grande brincadeira, né? Um mato, né? Que é isso, né? A galera das artes, né? Todo mundo é… Chimbala ele, chalala. Tudo era apenas uma brincadeira. E foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente, eu me vi aqui no Quem Conta, um conto. É artista mesmo! Não, não, não. Que coisa linda. Agora a gente tem uma nova música, uma nova vinheta. Que lindo! Já tá gravado, né, gente? Eu acho que você consegue vinhetas melhores, né? Porque ele é cantor, ele tem um EP que ele ainda vai lançar. Eu vou, junto com a Biela. Ele tá todo gravado em altíssima qualidade. Só não é astrólogo, como vocês viram aí. Não sou astrólogo, mas sou cantor, ator, apresentador, roteirista, diretor. Astrólogo. Eu acho isso interessante, né? Porque eu não me reconheço como astrólogo, mas alguns astrólogos me reconhecem como astrólogo. E daí eu acho isso curioso. Eu te reconheço como astrólogo. Não, mas é porque é isso. Mas eu não me reconheço. Mas o que te tornaria um astrólogo? Ser astrólogo é autodeclarado. Ah, então você é astrólogo. Não, porque eu não me autodeclaro, né? No caso, auto sou eu. Mas eu autodeclaro a minha declaração de que você é autrólogo. Então, autodeclaro. Olha, então assim, por que eu não me reconheço como astrólogo? Porque pra mim, esse não é o meu trabalho principal. Então, assim, o meu trabalho é comunicação. É comunicar. Eu gosto muito de comunicar e fazer humor com astrologia. Então, pra isso, eu preciso entender de astrologia pra eu poder manusear esse assunto. E entender bastante de astrologia também te faz um astrólogo. Então, assim, se você me perguntar, tem um monte de coisa de astrologia que eu não sei, mas tem muita coisa que eu sei. de 2017, que eu trabalho com isso até hoje. Pô, a gente tá falando aí de cinco anos em que... Cinco não, não é mais, né? Mais. Seis anos de conhecimento. Porque, pô, eu vou fazer um vídeo e eu preciso ganhar esse conhecimento. Aí eu vou fazer uma brincadeira, escrever um roteiro, eu preciso ganhar esse conhecimento. E conhecimento é um negócio que você não perde. Principalmente quando você tá ganhando muito conhecimento sobre o mesmo assunto, aí chega uma hora que você vira um grande entendedor daquele assunto. Bielo Pereira, por exemplo. se ela for falar sobre marcas, bolsas, joias, marcas de moda, você vai descobrir que vai muito além do que você imaginava. Então, e cada dia é um conhecimento inútil, desculpa, um conhecimento muito útil que ela trava por relação a isso. Não, é sempre uma ofensa. Nem agradeço. Espera a gente. Sempre espera a frase terminar. Mas, então assim, pra mim, eu tenho um time que, por exemplo, a Tiffany Justo é uma astróloga muito boa, maravilhosa, dá curso de astrologia, faz atendimento, tipo, se dedicou pra isso, foi até a Inglaterra estudar o tipo de astrologia que os ingleses estudam, que é uma astrologia comportamental. Então, ela foi lá estudar, a pessoa se dedica. A cada tanto tempo vai pra Índia pra poder fazer uns momentos. Então, acho que, até por eu ter ela no time, eu fico olhando e falo, não, pra mim, você é uma astróloga, você é uma pessoa que dedica a sua vida. em torno disso. É, porque a astrologia ela é matemática, então se você tem que aprender a fazer essas contas, você tem que saber essa leitura, o que tá acontecendo no céu, o que tem a ver aqui, entendeu? E eu pego muito esse conhecimento dela. Então, ela é uma pessoa que, pô, vou sentar, vou fazer um roteiro, vou fazer uma live, vou fazer não sei o quê, ela chega, já senta com a gente, explica, a gente, eu falo, né, eu, Rafinha, o Rafa Brunelli, aí ela já explica pra gente, ó, é isso, 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 aí a gente tira todas as dúvidas. Então, assim, eu vou aprendendo muita coisa, entendeu? Mas, fora esse, fora ela na equipe, ainda tem toda a equipe de criação, que dentro do deboche astral, dentro de todo o trabalho astrológico que eu faço, a equipe de criação também precisa entender de astrologia. Porque como é que a figurinista vai montar o figurino um pra cada signo se ela não entende do signo? Ela precisa entender. Tem que estudar, passar todo o processo. então hoje se você perguntar, pra direção de arte, pra roteiro, direção, fotografia, todo mundo entende um pouco de astrologia. Porque a pessoa precisa entender a forma dessa persona. Senão não fica bom, entendeu? Senão eu vou ficar criando personagens e conteúdo e as pessoas não vão se reconhecer. Elas vão olhar e falar, esse menino tá viajando. E eu não quero que as pessoas pensem isso, eu quero que elas pensem, nossa, você tem razão. Aí você vai, engaja e eu faço o público. Você entendeu como é a conta? Ela fecha. Ela fecha. Porque eu trago a público? Porque esse é o meu trabalho. O meu trabalho é esse. Tem gente que acha que eu respiro astrologia. Não, eu respiro muito mais sexo que a astrologia na minha vida. Exato. Então assim, o meu trabalho, ele é... O meu... o meu trabalho é sexo. O meu trabalho é sexo. Então o meu trabalho é esse. É astrologia. Entendeu? Astrolo-sexo. Podia ter, né? E por falar de astrologia, eu tô muito ansiosa, acredito que as pessoas de casa, Bi também, todo mundo que tá acompanhando, pra poder entender nesse ano novo, vida nova, o que tá por vir. Então eu já quero chegar naquele momento de previsões. Eu quero que você chegue naquela introdução do que a gente pode esperar, do que a gente pode aguardar, do que está por vir no ano que está aí agora, né? Como eu tava falando que eu não sou astrólogo, já vou deixar bem claro que astrólogos muito sérios que se dedicam a fazer toda essa conta de astrologia, também fazem previsões. Que são mais... mais diretas. A pessoa fala assim, quem casa, quem não casa, perde dinheiro, não perde. Eu, sinceramente, não gosto muito, porque eu acho que isso, às vezes, a pessoa pode estar errada, porque nem sempre a energia que ela tá recebendo, ela pode estar lendo direito, entendeu? Isso aí é um negócio que acontece. Astrólogos e tarólogos, enfim, afins, eles... Nem sempre é certo, isso aí é normal. E aí eu acho que se você erra, falando uma coisa muito direta, você vai namorar esse ano. Se eu falo isso, você pode entrar o ano e ficar já procurando com quem eu vou namorar. Na minha revolução solar do ano passado, mataram a minha avó. E minha avó tá viva. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que eu não acredito nessas previsões que são mais fatalistas. Esse fato vai acontecer. Então o que eu faço quando eu vou falar de previsões? Eu procuro os astrólogos sérios que eu conheço e que eu gosto do trabalho, porque em dezembro todos eles fazem previsões. Então eu leio e assisto os vídeos de previsões de vários astrólogos diferentes, porque os astrólogos estão falando a mesma coisa. Só que cada um explica de uma maneira e eu capto essa informação e explico da minha maneira. Então é por isso que eu acabei de falar que eu não sou astrólogo, eu tô cheio de previsão aqui pra ler. Só pra você saber que não fui eu que fiz essa previsão. Mas tem um embasamento de toda forma. Mas eu sou um cavalo. Então chega a informação e eu te passo. E passa. Então agora chega aí quem tem que chegar e conta pra gente como que vai ser o ano como um todo antes da gente passar signo por signo, porque vai ter o seu momentinho. Aguarde que vem aí. Primeiro é para todos. Olha, vamos lá então, porque tem algumas coisas que acontecem. Eu faço previsões desde 2018, né? Faço assim esse trabalho com previsões. E tem uma coisa que acontece que os anos são muito diferentes. As energias são muito diferentes, os planetas são muito diferentes, fazendo uma movimentação única. Então você pode perceber que tem coisas que às vezes são parecidas, mas tem coisas que são muito específicas. Em 2019, por exemplo, no fim do ano, eu fui fazer as previsões de 2020. E aí todos os astrólogos diziam que a gente, como humanidade, ia ter que se unir por algum motivo. E aí uns astrólogos falavam que era guerra, outros falavam que era crise climática, outros falavam que era não sei o quê. E ninguém acertou que ia ser uma pandemia. Entendeu? Tinha astrólogos, inclusive, que falavam era um problema que ia começar em 2019, mas a gente ia ter que resolver em 2020, que foi exatamente o Covid-19. Então assim, esse ano, ele tem uma coisa em comum que todos os astrólogos estão falando. Vai ser um ano que vai ser dois anos em um. E isso é muito importante. A gente tem um ano de janeiro até o fim de junho e outro ano de julho até o fim de dezembro. Então vai ser exatamente primeiro semestre, segundo semestre. É o que eu pensei. É o que eu pensei na hora que você falou. É, mas é isso. Todo ano tem. Na verdade, mas na verdade, é porque tem anos que os semestres estão mais ligados, as energias estão mais parecidas e tal. Esse ano não. Tem uma queda, uma queda não, um rompimento brusco ali no fim de maio. Uma quebra. Uma quebra no fim de maio quando alguns planetas migram, né? Porque os planetas estão todos em movimento. Então, de repente, você tem um planeta que ele tá num signo e aí ele chega em outro signo e essa chegada muda muita coisa. Assim como quando a gente fala que o planeta tá retrógrado, quando ele começa a andar pra trás. Isso também. Essa é a movimentação. Isso é a astrologia, né? Então, a gente vai ter dois anos em um. Um semestre vai ser mais tranquilo que o outro. Então, o primeiro semestre ele vai ser um semestre mais de boa. Só que ele vai ser de boa, porém, muito intenso. Então, quando a gente fala de oportunidades, quando a gente fala de vibração, são ótimas vibrações do primeiro semestre. Muito foco. É um ano que, agora, 2024 inteiro, vai ser um ano regido por Saturno. Vamos lembrar que Saturno é o que cuida da responsabilidade, entendeu? Por isso tem a história do retorno de Saturno. Então, é o da responsabilidade, do foco, o que você está fazendo da sua vida, entendeu? Então, é um ano que vai ser regido por Saturno. Então, quem já sabe das próprias responsabilidades, quem já está nesse caminho, a pessoa que já está fazendo escolhas sensatas na vida, essa pessoa vai ter um ano ótimo do começo ao fim. Porque Saturno está aí, mas eu já estou trabalhando no que ele quer. Então, quando a gente fala de coisas de adulto, quando a gente fala de pagar as contas, quando a gente fala de pagar o imposto de renda, quando a gente fala Olha lá! Toque, toque, toque! É a polícia federal! Eita! Quando a gente fala disso, quando a gente fala de pensão alimentícia, divórcio, quando a gente fala de contrato, esse é o ano onde essas responsabilidades, não é um ano de oba-oba, é um ano de responsabilidade. Então, pra quem tem, vai saber lidar melhor com os dois semestres. Pra quem não tem, o primeiro semestre, Bielo, coitada, vai com Deus. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ela vai com Deus! Ela vai com Deus! Igual a vó dela foi o ano passado. Esse ano é ela! E assim, meu coração tá até palpitando. Por que que é importante? O ano inteiro vai ser regido por ele. Porém, o primeiro semestre tem energias mais leves rolando também. Então, o primeiro semestre, vocês vão ver quando a gente falar dos signos, que é muito bom pro amor, é muito bom pra expansão, é muito bom pra viver coisas gostosas. Carnaval. Só que você nunca pode esquecer que é o ano regido por Saturno. Então, assim, você tá ali vivendo, mas você não pode esquecer que a vida continua depois do carnaval, sabe assim? O pau tá atorando. O pau tá atorando. Porque quando mudar e quando a gente entrar no segundo ano de 2024, essas energias todas, elas vão endurecer. Então, se a pessoa ela viveu muito esse oba-oba e não está se preparando financeiramente, inclusive, pro que está por vir, ela vai se fuder. Porque ela esqueceu que o amanhã vai chegar. Então, essa é a grande coisa que quando eu vejo o que as pessoas estão prevendo, essa é a grande coisa que fica pra mim. Desde o começo do ano, um olho no peixe e outro no gato. Aproveite que, assim, os primeiros cinco meses várias oportunidades pra todas as pessoas. Muita coisa mudando, muita coisa vindo, muita coisa feliz. Numa energia boa, ótimo, mas saiba que isso tudo tem que ser um material. Essa energia, Saturno rege Capricórnio, né? Essa energia Capricorniana de estou ganhando hoje, mas pensando que amanhã eu posso não ganhar. Então, eu tô... Isso com relação a tudo. Então, assim, tô me precavendo, cuidando da minha saúde mental. É um ano que a gente vai precisar olhar muito pra espiritualidade e a saúde mental, porque Saturno que rege, ele vai estar em peixes. Então, ao mesmo tempo que ele vai ser bom pro amor, pro romance, pras coisas gostosas, ele também vai ser ruim. Não ruim, mas ele vai te chamar atenção pra espiritualidade. Até pra você poder entender que a vida vai além de tudo isso. Entendeu? Porque Saturno, ele é muito concreto. Trabalho, dinheiro, foco. Isso vai acontecer. Saturno em peixes. Então, assim, é a concretude, mas tem um quê de amor. Só que daí você fala, tá, então, por quê? Fica um equilíbrio. Eu tenho o meu foco, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vida afetiva. Eu preciso cuidar disso. Preciso cuidar da minha saúde mental. Porque se eu não estiver bem mentalmente, eu não vou conseguir trabalhar. E aí, o segundo semestre, que vai ser puxado pra todo mundo, se você não estiver bem, como é que você vai lidar? Nossa! Então, eu acho que isso é bom a gente saber, porque a gente tem um semestre inteiro pra se preparar. Sim. Pra depois, no segundo semestre. O segundo semestre, ele costuma ser mais rápido. Sim. Ele tem várias pausas que a gente faz de feriados, fim de ano. Nossa! Você fala, voou o ano. Voou o ano. É o segundo semestre. A gente espera que voe nessa tortura que vai ser. Voe pra cima. Então, mas é isso. Não prevale. Vamos imaginar. Muita sólogo não gosta quando a gente fica, tipo, pesando o rolê. Parece que é muito triste. Mas assim... Eu tô tensíssima. Vamos imaginar... Mas vamos imaginar que é isso. Que é uma tensão. Soronidade. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha, vamos imaginar que é isso. É uma tensão. O que você faz com a tensão? Você aprende como distensionar. Você aprende o que você tem que fazer. Então assim, não é nada... Vai ser ruim o segundo semestre? Nenhum astrólogo vai ser capaz de dizer isso. Mas pelo que eu tô vendo, eu digo que vai ser difícil. Vai ser duro. Vai ser quando, tipo, assim... As coisas não estão... Os caminhos não estão tão abertos. Eu vou precisar me esforçar mais. Esforço também é uma coisa de Saturno. Eu vou precisar me esforçar. O primeiro semestre as coisas vão vir mais de bandeja. Um pouco mais tranquilas. O segundo semestre, quando Saturno sai de peixes, aí, meu filho... Aí é trabalho. Aí é trabalho duro. Entendeu? Aí é tipo... Vou botar meu capacete e vou... Vou trabalhar. Vou olhar atrás. E as últimas coisas de 2024... Você que vai falar alguma coisa disso? Não, pode falar. Últimas coisas de 2024 que são boas. Vênus. Amor, paixão, relações. Não estará retrógrado em momento nenhum. Então, mesmo no segundo semestre, quando a vida estiver um pouco mais difícil, pro amor, as coisas estão rolando. Isso é assim. Quando a gente fala que Vênus não tá retrógrado, não é que assim... Ah, você só vai amar. Não, às vezes você vai terminar. Mas você vai terminar porque tem outro amor vindo. Ou você vai terminar porque esse amor precisa ir embora. Então, assim, as coisas vão estar fluindo. Quem tiver que terminar, vai terminar. Mas quem tiver que continuar, vai continuar. Quem tiver que achar um amor, vai achar. Tudo vai ser fluido. Ei, hein? Eu tô aqui, hein? Ai, gente... Pode vir, aparece na minha vida. Vai ser bem fluido, como vocês estão vendo. A gente sabe. Pra gente, é maravilhoso que Júpiter vai entrar em gêmeos esse ano. Então, a partir de maio, é ótimo pra quem trabalha com comunicação. comunicação. Opa! Você entendeu? Aí, a partir de maio que vai ser ótimo pra quem trabalha em comunicação. Sendo que o ano vai ser um ano que não vai ser muito bom a partir de maio. Vai ser mais fluido. Mas pra quem é da comunicação... Eita! Você entendeu? Agora eu tô mais animadinha. Eu tava tensa até agora. Sempre tem um lado bom. É. Então, assim, tá difícil... E é o nosso lado. Que é o nosso lado. Ainda bem. Tá difícil por um lado, mas por outro lado é o que a gente trabalha. Mais tranquilizão. E por último aqui, a gente também tem Plutão que entra em aquário. e isso aí é um negócio que vai ser uma mudança que vai demorar muitos anos. Plutão fica muito... É o último planeta, né? Tem gente... Nem é mais um planeta, né? Não. Mas é mais longe da Terra e ele demora 200 anos pra dar a volta do Sol. É mais longe do Sol. Nossa! Ele demora 200 anos. Então, assim, Plutão sai de Capricórnio depois de 200 anos. A última vez que ele entrou... Quando ele entrou em Capricórnio foi na Revolução Francesa, na Revolução Industrial. Então, assim, a gente entrou numa era industrial, numa era onde o capitalismo chegou e comandou e ceifou todo mundo. E agora a gente sai de Capricórnio e entra em aquário, que é uma energia muito mais da tecnologia. É uma energia de inteligências artificiais. de cuidar de problemas sociais, de meio ambiente. Problemas ambientais. Então, assim, a gente entra numa energia, porque Plutão, ele também é a coisa que é da profundidade, do tabu, do que a gente vai discutir. Então, essa é uma mudança. Ele entra agora, em 2024, mas é uma mudança que a gente já sente desde 2013. Ou seja, 10 anos antes dele fazer esse movimento, a gente já vai sentindo, porque são 200 anos. Então, fim do ciclo. E a gente vai sentir essa mudança nos próximos anos. É por isso que a gente já vem quebrando o tabu a todo esse tempo. É, de 2013 pra cá, muito tabu foi quebrando. Muito! Muito tabu! Já assistiu um vídeo sobre privilégio branco? Quebrando o tabu? Procura no YouTube. Eu já vi, tem uma mocinha bem bonitinha. Achei ela muito boa. Sou louca pra conhecer. Achei ela muito boa. É, uma mocinha. Mocinha. E esse Plutão e Aquário também, pra encerrar aqui, ele também é ótimo pra trabalho voluntário. Então, você vê que é um ano de muito esforço. Sua vez, Vi! Sua vez. É um ano bom pra gente pensar, será que eu tô fazendo alguma coisa pra melhorar a sociedade? Entendeu? Então, pensar se a gente tá nessa. E também é um ano muito bom para amizades. Amizade! É bom que o vídeo não cai, né? Nunca cai. A gente não pode cantar. Gente, eu amei! Olha! Você tá vendo? Eu acho que isso é legal, né? Todo ano tem o lado bom, o lado ruim, o lado ruim. Entendeu? Então, assim, mesmo 2020, que é um ano ruim. Vamos combinar. Sim, ruim. 2020, 2021, dois anos, assim, ruins. E a astrologia já falava que iam ser ruins. Porém, lá em 2019, quando eu fiz as previsões de 2020, já tinha um negócio que a gente ia entrar num ciclo que ia começar ali, no finzinho de 2019, e ia terminar no começo de 2024. Então, a gente agora entra num outro ciclo, numa outra coisa. Muitas coisas, durante a pandemia, que a gente foi ganhando, entendendo e tudo mais, o que era pra entender, já entendeu. O que era pra perder, já perdeu. O que era pra ganhar, já ganhou. E agora a gente entra num novo ciclo. Isso é a era de aquário que vai entrar esse Plutão aí no bagulho. É, mas é que essa era de aquário, ela dura 200 anos. Sim, mas faz muito sentido pensar nessa perspectiva, porque se você for refletir aí que tá nos ouvindo, esse é o nosso primeiro, né, o ano anterior foi o nosso primeiro ano sem pandemia, né. Do começo ao fim. Do começo ao fim. 2023 foi um ano que a gente já tinha distanciado da pandemia. E tava entendendo que era esse novo normal. E agora a gente entra nessa época da tecnologia, então a gente vai acabar com um robô em casa. No final de 2014. E a gente já não tem tantos robôs em casa? Tem, pra ser sincero. Imagina, eu chego em casa e mando, Alex, ligaram a casa toda. E quando vejo, eu não preciso mais ligar a lâmpada. A inteligência, né. A inteligência artificial. E é muito essa discussão que a gente tem agora. É a discussão de... É... Greve dos atores e roteiristas de Hollywood se perguntando o que vamos... pra fazer as coisas, o computador... Entendeu? E eu acho que a gente tá exatamente nessa discussão. Uma nova revolução industrial. E qual vai ser a... Quais vão ser os próximos passos, né? Quando a gente fala dessas tecnologias, exato. Os robôs na nossa frente. Então, mas é porque a gente... Se fosse robô fazendo esse podcast, eles iam falar que a galera chupa... Encaçada... Chupa cuica. Chupa cuica. É. Mas você vê, tipo, a gente sempre imagina, né? Um momento filosófico, mas a gente sempre imagina que quando a gente pensa que os macacos vão tomar o poder, que é o planeta dos macacos. Quando a gente pensa os robôs vão tomar o poder. A gente sempre pensa numa imagem humanizada daquele robô, daquele animal, daquele monstro. É sempre uma imagem do ET. Ah, os ETs vão tomar conta. Quando você vê, são humanoides. E eu acho que a gente tem que abstrair disso. Porque quando a gente pensa ah, os robôs vão tomar conta. Já não estão tomando? Quando falaram assim, ah, talvez o ano que vem tenha uma tempestade solar e a gente fique sem internet por seis meses. Tudo vai parar sem internet. Isso não vai acontecer. Ai, que susto! Mas eu assisti um vídeo recente, tava lendo um artigo que falava sobre essa possibilidade de ficarmos um tempo sem internet. Porque a gente perderia essa tecnologia por conta dos satélites. Dos satélites que estão todos menos funcionais. Só que aí, se isso acontece, a gente vai ter um problema financeiro. Porque onde está o seu dinheiro hoje? Como você vai tirar esse dinheiro do banco, sendo que todos os bancos são digitais? Mesmo os bancos físicos usam a tecnologia digital. Quando você pensa, tá, as cirurgias, como elas vão ser feitas? Porque hoje tudo é digital. Pra você fazer o cadastro digital, os exames são digitais. Quando você pensar, nada, a gente depende dessa tecnologia, da internet, o tempo inteiro. Então, assim, essa já não é a revolução. A gente já não tá dependendo da máquina. Eles já não estão mandando mais que a gente. Quando a gente pensa em redes sociais, os algoritmos não mandam mais que os criadores de conteúdo. Então, já não estamos nesse momento? Já. Os robôs não estão aí andando e mandando. Mas é uma inteligência artificial criada por bilionários que estão fazendo isso. O futuro é aqui agora. O futuro é aqui hoje. Age of Aquarius. Age of Aquarius. Age of Aquarius. Nossa, a gente tem que fazer uma banda com Erica Hilton e Vitor de Castro, né? Sim, como vocês viram, tem Globó. Tem muito Globó. Essa é tecnicamente um lixo, mas muito carisma e talento. Ah, que isso, gente. Papai, a gente precisa agora que você faça a previsão para o signo. Uma previsão breve. É, uma previsão breve aqui num tweet pra galera que gosta sobre cada signo. e a gente vai fazer uma coisa que é diferente. Porque a gente sempre começa lá em Ares e termina em Peixes. Então a gente vai ir de trás pra frente. A gente vai começar em Peixes e terminar em Ares. Porque assim, os meus signos que são os últimos vão ser os primeiros. Ariana, ó. Espera seu momento, Ariana. Pela primeira vez, a Ariana vai ter que esperar, né? É, apressadinha. É bom pra já aprender que o ano vai ser difícil. Então ela já aprende desde agora. Olha, é bom que a gente vai rodar a mandala ao contrário. Gostei disso. Que é a mandala que vai de Ares e a Peixes, né? Então a gente vai rodando ao contrário. É, vamos lá. Ainda bem que é só um tweet que é só o que eu tenho mesmo. Entendeu? Ai, que achei. Mas, ó, Peixes. Eu sempre separei em cada signo entre amor e trabalho barra dinheiro. Ótimo. Só peguei esses dois pontos. Porque a gente pode ir pra amizade, espiritualidade, isso aqui. Aí cada um paga a sua consulta. E aí se você quiser mais paga a sua consulta e vai ver da ebosta astral porque lá tem muito conteúdo. Boa! E a gente já fez as previsões de 2024 com a Paula Maria. Então pode ir lá no YouTube do Deboche Astral e acompanhar tudo que são duas horas de previsão. Eu amo! Vamos ver aqui, ó. Peixes, no amor. Vai estar ótimo. Vai atrair muitas amizades. Vai atrair muitos amores. Então é esse momento que você atrai. Você tá nessa energia. E é um momento bom pra realizar sonhos com os amores que você já tem. Então se você, de repente, já tem um namorado, uma namorada, já tem amigos que você ama muito. Então assim, é um momento bom de realizar sonhos com essas pessoas. Às vezes tirar uma viagem do papel. Falar assim, não, eu quero casar. E você já pode conversar com o conge e falar, e aí, bora casar, minha irmã? Vamos viver um negócio aí? Então é um momento bom pro amor, assim. Vamos lembrar, principalmente no primeiro semestre. Tudo que eu falar em todos os signos é, principalmente no primeiro semestre. Porque o segundo, imagina que é uma coisa difícil. Um pouco mais complicado. Sem internet não dá pra fazer nada. Então trabalha no início do ano. A gente já achando que é. Já pensou se é isso? Se o segundo semestre a gente passa inteiro sem internet? Ninguém vai nem poder pegar o corte pra poder falar que foi a gente que avisou, né? Não, porque vai passar esse corte ong, né? Isso não é teoria da conspiração, não. Depois pesquisem e leem. É, gente, os estudiosos pensam nisso. Então assim, pra piscianos, é ótimo, né? Piscianos ainda que gostam tanto de amor, saiba que o ano é bom pra isso. Pra trabalho e dinheiro, ó, escrevi aqui, muito foco pra alcançar objetivos. Então assim, você vai se sentir mais focado, que é excelente. Que pisciano, pra perder o foco, é um dois. Não precisa nem de muita coisa. Porém, você que é pisciano vai ter que se obrigar a ter mais disciplina. Porque é um ano que você vai se sentir com mais foco, mas foco sem disciplina não serve pra nada. Então você vai ter que, sim, anotar agenda, lembrete. Organização. Organização de vida. Porque senão, esse foco todo pra você poder realizar seu sonho, ele vai ficar perdido em algum lugar. Não vai ter execução. fácil se não organizar. E olha, dinheiro vai ter que ter cautela pra não perder o que você já conquistou. Por quê? Principalmente porque é um ano bom do amor. Às vezes eu tô falando aqui, ai, você tá com vontade de casar? Não é um ano bom pra você fazer um casamento e dar um iPhone 15 pra cada um dos convidados. Não é esse ano bom. Meu Deus, então você pisciano, não casa e me convide. É. Você só aceita o convite se vier com o iPhone 15. Se tiver com o iPhone 15. Não vai no meu, não vai no meu. Não vai. Nem no meu. Que nem vai ter. Mas é isso. Então eu acho que é um ano, você vê que até por ser um ano bom no amor, você que é pisciano pode achar, ai nossa, que pisciano quando é apaixonado, meu Deus, gasta o que tem, o que não tem e fala, ai não, mas é que eu tô vivendo uma paixão. Senhora, aqueta esse cu. Essa cuica. Aqueta. Aqueta essa cuica. Dá uma... Calma, calma. Principalmente que o segundo semestre vem aí. Aí depois a gente vai pra aquário. Pode ir assim que a gente vai? Pode, pode ir. Depois a gente vai pra aquário. E em aquário, né, essa energia, como eu falei que Vênus não vai estar retrógrado, tudo vai estar fluindo. Amor não é uma coisa que aquário se liga tanto, mas esse ano o amor vai estar perto dos aquarianos. Eu achei isso interessante. Então assim, pode ser que você se apaixone por um amigo, por um colega de trabalho, uma pessoa que tá próxima ali, vivendo. Acho que isso é muito interessante porque, segundo as previsões, é um amor que já está presente na sua vida. Eita! O que eu acho que é ótimo. E quem tem ascendente em aquário, isso vale? Também serve. Porque tudo que eu falar… Vão namorar? Olha que lindo. Ah, vocês vão namorar? Então tá bom. Então assim, ó… É muito bom porque aquarianos… Tudo vale pro ascendente, viu? Tudo que eu falar aqui vale pro sol e ascendente. É bom que aquarianos, eles se ligam primeiro na parceria. Eu preciso sentir que você é meu parceiro pra depois eu sentir que eu quero dividir uma vida com você. Entendeu? E mesmo assim, dividir daquele jeito aquariano, que divide… Que divide nada. É, divide o que ele quer. Ah, o que ele não quer. Que aguardadinho. Mas eu acho que estão cobertos de razão. É oportunidade boa pra romances, só que você tem que tomar cuidado com cobrança e com posse. Isso do outro e seu. Mesmo aquariano mais livre, só tomar cuidado pra não cobrar muito ou se sentir muito cobrado e isso virar um grande problema. Deixa ser leve. Vênus tá caminhando. Deixa ela caminhar. Deixa ser leve. Então para de ser possessiva. Também. Aí, ó… Trabalho e dinheiro. Você vai ter mais garra e mais talento pra você batalhar pelo que você deseja, pelo que você quer. que provavelmente também tem a ver aí com alguma questão social. Que é isso que aquariano gosta. Eu trabalho numa coisa, é meu ganha-pão, é o meu objetivo de trabalho, mas eu também tô ajudando alguém, também tem assim… Ou tô ajudando na sociedade. Do povo para o povo. Do povo. Que é meio que você faz o seu trabalho, entendeu? que você tá trabalhando com comunicação, mas você comunica coisas que são interessantes. Para o povo. Para o povo, entendeu? Então, esse é o lance. Você vai ter mais talento, mais garra, principalmente se você precisar mudar coisas. Então, se você precisar mudar de emprego ou mudar de projeto ou tentar fazer uma coisa nova, esse vai ser um ano que você vai sentir que você tem mais essa coragem mesmo. De chegar e fazer. E a aquariano adora coisa nova. Então, vamos pensar que esse ano vai ser tudo. Atualiza, aquariano. Atualiza, você vai amar. Aí a gente vai pra Capricórnio. Eu seguindo dela. Aí é a minha lua. Meu aniversário foi agorinha, hein, gente? Dia 7 de janeiro. Manda parabéns aqui nos comentários. Parabéns, amiga. E olha que interessante. Porque daí eu vou falar uma coisa que serve pra capricornianos e uma coisa que serve pra você. Porque você vai entender. Capricornianos, vamos primeiro no amor. Que é um negócio aí também que vocês não estão tão interessados. Mas vamos passar por isso que todo mundo passa. Beijo, Matheus. No primeiro semestre, como ele vai estar mais fácil, você vai estar mais aberto a viver novos amores se você não tem ainda um relacionamento. Geralmente, Capricórnio pode até ter uma relação aberta. Mas ele vai ter uma, que é a principal, que é com essa que ele tá construindo alguma coisa. E uma boca ou outra, uma cuica por aí. Mas, nesse primeiro semestre, como as coisas estão mais fáceis na vida, o trabalho tá fluindo mais, e tudo mais, você vai se sentir um pouco mais aberto. Ah, então, um date. Aí, de repente, até alguém que você fala assim, ah, nossa, tipo, interessante pra começar uma relação. Nesse primeiro semestre. No segundo, tudo vai estar mais instável. Então, você mesmo vai se focar no que realmente interessa, que é trabalhar pra prosperar. Money, 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 money. Exatamente. Então, aqui, o primeiro semestre é que tem isso. Agora, se você já tem uma relação, ela já tá estável, né? Ela já tá ali bonitinha. É o momento de focar em quais são os interesses em comum. Por quê? Primeiro semestre, tá tudo mais tranquilo. Então, vamos pensar o que a gente quer. O que a gente quer é guardar dinheiro, é comprar um apartamento, é casar, é... Porque é isso, Capricórnio. O que a gente vai construir? É abrir uma empresa? É fazer uma... Então, é isso. O primeiro semestre é bom pra isso e o segundo semestre se pega pra capar. Que é bom que vocês se alinham no primeiro pra também vencer juntos. Resistir o segundo, né? E juntos. Que é uma coisa que Capricórnio gosta. Saber que a pessoa tá junto com ele porque aí eu tô construindo junto. Eu não tô te levando. Falei isso hoje. Falei isso hoje. Mas não é. Porque essa sensação de eu estou carregando a pessoa é péssima. Quero que você caminhe comigo. Levanta. Vou te arrastar, não. Já é tão difícil trabalhar por mim. Levanta e anda. Levanta e anda. E olha, é no trabalho e em dinheiro. Coisas que interessam mais. Exato. Vai estar mais focado. Tudo eu vou falar que as pessoas estão mais focadas porque é ano regido por Saturno. Ano de foco, determinação, etc. Vai estar mais focado e com mais prestígio de gente poderosa. Olha! Isso é importante, né? Então, ou seja, é um chefe, é uma pessoa que você tem vontade de trabalhar. Como você vai estar mais focado, isso vai chamar mais atenção das pessoas que estão da sua área. De falar, nossa, como você trabalha bem. Olha que interessante isso que você faz. Ou seja, o que está ganhando destaque? Não só o seu trabalho como você também que está ali carregando. E o que eu escrevi é caminhos abertos para ganhar dinheiro mesmo. Se tem a gente, Saturno rege Capricórnio. Então, se tem alguém que sabe lidar com trabalho, dinheiro, foco, tudo mais, é Capricórnio. É Giovana. Isso aí vale para a Lua também, ou não? Não, só o signo em ascendente. Calma, que agora a gente vai falar de Sagitário. Dá licença! Vamos falar de Sagitário, signo de Bielo Pereira. E olha, ano de paixão, ano de contatinhos, ano de sedução. Chega, tá duro. Adorei. Chega, entumece, né? Chega, tá duro, duro aqui. Então assim, é esse ano onde essas paixões, coisas novas, sabe? Alguém que você acabou de conhecer, romances leves, tranquilos, entendeu? Tranquilos, é o que eu preciso. É o que você precisa, com certeza. E muita sedução, o que é excelente. É fácil para eles. Não, é excelente. Porém, ah lá, não é o seu caso. Se você já tem esse romance, se ele já está rolando, você já tem um namorado, já tem um marido, é importante você saber que você vai precisar fazer ajustes. Esse vai ser um ano, até por ser um ano onde você está mais aberto a esses contatinhos, essas paixões, você vai precisar entender melhor a sua relação para que você não ganhe problemas a partir disso. A vontade de expandir, ela não pode fazer com que você abra a mão de coisas que são importantes para você. Então, é melhor que você pare e converse para entender o que eu quero abrir mão ou não. Momentos de novos contratos. Todo mundo que tem uma relação sabe que esses momentos são importantes e esse ano vai ser importante para você. trabalho e dinheiro. Opa! O ano já vai começar bem. Opa! Achei! Então, assim, já vem boas oportunidades, já vem coisas… Já vem que eu já tô de amarelo, já tô aqui já, ó. Ótimo! E um verde também que, apesar de ser esperança, me lembra dinheiro verde. O verde me lembra verdinha. É verdinha! Eita! Então, o ano, ele já começa bom. Os astrólogos estão falando que assim, a partir de janeiro mesmo, entendeu? Esse semestre já começa bom. Esse mês, lá? Com oportunidades. Então, assim, é bom pro Sagitariano ficar ligado porque ele precisa também reconhecer quando essa oportunidade chegar. Porque sabe, o Sagitariano é bem vambora, vambora! Eu quero tudo! Ele fala, calma! Parece até a voz de uma amiga. Parece, né? Se pá, eu imitei. Eu acho que é um ano bom pra você separar o joio do trigo. Pra você pensar, vão ter oportunidades? Ótimo! Você vai querer pegar todas? Porque se você pega muitas oportunidades ruins, quando chegar uma boa, por mais que Sagitariano vai abrir mão das ruins, é melhor um ano, né? De responsabilidade. Então, é melhor você ir com responsabilidade, tá? E é pra você ficar ligado nas questões financeiras da família. Das coisas que são... Não da sua família só pai, mãe, mas a sua família mesmo que você formou, entendeu? Se de repente você não tá gastando dinheiro demais, não tá tipo esbanjando ah, porque é a minha família ou de repente se a sua família tá precisando e você tá esbanjando em outras coisas. Então, esse ano de responsabilidade ele é muito importante pra um signo que não tem muita responsabilidade que é Sagitário. Que é tipo, é importante pra aprender. Falar, pô, se eu sei que esse ano vai ser assim, e se eu segurar minha língua? E se eu segurar o meu pezinho nervoso que vai querer ir fazer? O meu bolso. Entendeu? É segurar e é um ano só. Entendeu? A gente tá falando de 2024. Pensa que é assim, se sobreviver bem em 2024, gasta em 2025. Eita! Então eu vou ter que renovar a minha promessa, então, da bolsa que eu fiz em 2023. Que você não... Que eu não ia comprar nenhuma bolsa durante o ano de 2023. Consegui cumprir plenamente. Agora, então, já tô renovando hoje a minha promessa pra não comprar nenhuma bolsa de 2024. Se você chegar até o final... Me presenteia, hein? Olha, se você chegar até o final de 2024 sem comprar nenhuma bolsa, você vai poder comprar a bolsa que você quiser e eu que vou te dar. Ai, obrigada! Eu já tô olhando o modelinho da Burke, hein? Ela vai pegar mais caro essa filha da puta. Olha... 900, papai! Vamos... Ai, papai, 10 mil! Vamos lá agora, ó. Escorpião. Escorpião no amor, sorte e sucesso e surpresas. Gostei disso. Porque escorpiano gosta muito de controlar tudo. Então, quando eu falo assim, vai ter surpresas, ele já vai se corroer. Vai ficar ansioso, já vai... Porque a surpresa, ela é a surpresa. Então, assim, né? Você não vai conseguir controlar, mas é um ano aí que vai te trazer. Então, se você tem... No amor, você tem sorte e sucesso e vão vir surpresas, são surpresas boas. Sim. Porque você tá com sorte. Charme e comunicação em alta. Olha, mas ele já tem isso bom, né? É. É, eu acho que o charme é ainda mais que a comunicação. Mas vamos ver. Pra quem já tem um amor, já tá rolando, esse é o momento de pensar nos interesses materiais, nos interesses financeiros, no que você tá vivendo, se é conta conjunta, se não é. Esse é o momento. Ano de Saturno. Esse é o momento, tá? Dinheiro e trabalho. Ideias práticas para empreender. Isso é ótimo. Escorpiano já tem muita criatividade, signo de água, já tem muita criatividade. Só que esse é um ano bom pra você conseguir empreender. Tirar do papel. É, porque às vezes fica nessa muito... Só pensando, ah, eu tenho essa vontade, eu seria ótimo fazendo isso. Esse é o ano de você falar, uhum, e aproveitar o primeiro semestre. Porque se você pensar em fazer isso no segundo semestre, você vai ter dois problemas. Então vamos agora que você só vai ter um problema, que é tirar isso do papel. E é um ano bom de criatividade. E ano bom pra parcerias boas de dinheiro. Olha! Então assim, aquela sociedade... Você que é muito meticuloso, muito observador, observa, você não tem alguém perto que de repente vai ser uma ótima pessoa pra você se unir e fazer. Uma pessoa que tem dinheiro. Pra botar dinheiro no seu empreendimento. Essa é a hora. Essa é a hora. Você tá vendo que gostoso? Gostei disso. Vamos agora pra Libra. Libra, no amor, vai estar mais confiante e decidido. O que é maravilhoso, que é tudo que a gente quer é que os Librianos consigam finalmente decidir. Pelo menos nenhum ano dessa vida toda, né? Mas agora, sim. Então assim, vai dar mais espaço pra... Você vai ter mais espaço pra seduzir porque você vai estar mais confiante. E gente confiante seduz mais. Isso aí é um negócio que a gente sabe. Entrega. Entrega. Às vezes você olha uma pessoa e você faz gente, mas essa pessoa é feia. Por que que ela consegue pegar todo mundo? Mas chega com uma confiança. Confiança é tudo. Ela só sente e todo mundo beija. Exatamente. Confiança. Eu conheço assim de gente, ó. Que é confiança, tudo. É confiança e carisma, entendeu? E você vai estar muito nessa. Aproveita. Pra trabalho e dinheiro, não tá tão bom, não. Você vai ter que ralar bastante. Vai ter que ralar bastante, bastante. Desde o começo do ano. A Labu tá o Libriano do estúdio. Ficaram felizes. Esse é ano de Labu. Tavam felizes. Ficaram chateadíssimos. A Librianos aqui é isso. É isso. É isso. Mas pensa que a sedução tá em alta. Ou seja, né... Uma coisa compensa a outra. E eu já senti essa sedução de longe. Quando você fala essa, a sedução fica... É, já chega... É isso. Mas vai ter que ralar bastante. Pensa que, pra ser justo do jeito que você gosta, no segundo semestre todo mundo vai ralar. Mas no primeiro semestre é você. Tá? De todos que eu vou falar, você é o que mais vai estar ralando mesmo pra questão de trabalho, de dinheiro. só que não vai te faltar senso de justiça nem sabedoria. De todos que eu vou falar, é o que mais vai lá. Olha, mas olha que coisa... Mas olha que coisa boa. Que Libriano sempre tem o outro lado. Sedução. No amor, ótimo. No trabalho, eita. Porém, você vai ter senso... Você vai ter muita sabedoria pra saber o que você vai fazer agora, nesse momento que você vai ter que ralar mais. E além disso, você vai estar com bons instintos pra gastar o seu dinheiro. Então assim... O dinheiro que não tem, né? O dinheiro que não entrou, você vai saber com o que gastar. Vai, Cláudio, Libriano. Exato. Mas seduza. Seduza. Vai pro lado bom. Se você tiver um gestor financeiro que é de Libra, então vai ser o ano pra ele investir o seu dinheiro. Perfeito. Já fica a dica aí, né? Adorei essa aplicação. Adorei. Vamos agora então pra Virgem. E Virgem... Eu? De signo! De signo, Bíblia! De signo, boba! Ah, então não é. Não é de cuica, não. Olha, virginianos, paixões repentinas. Isso é um negócio que Virgem nem gosta muito. Exato. De tipo assim, do nada me vi apaixonado. Porém, vamos de novo lembrar que Vênus tá caminhando. Então, se você tem uma paixão repentina, ela vai ser boa, vai ser tranquila, entendeu? Não fica com medo, não. Ela chegou de repente, mas tem tanta coisa que chega de repente e a gente gosta. Não tem coisa que derrever. O inesperado, às vezes, é gostoso. Ai, que susto. E é bom? Ai, que susto. Exato. Era só a cabeça de repente e ia estar nas bolsas. Você entendeu? Entendeu? É tudo. É gostoso. Coisas repentinas. É uma delícia. Só que, olha, apesar de estar enrolando essas coisas de repente, você vai estar nesse ano querendo relações duradouras. Duradouras. Então, a coisa acontece... Dura e duras. Então, assim, se você não se abrir pra essas paixões repentinas, você não vai ter uma coisa duradoura. Porque nada... A minha mãe que fala que só o que nasce grande é elefante. Então, assim, de resto, tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo. É isso. Começa na cabecinha até chegar. Entendeu? Então, assim, você vai ter que lidar com isso e pode ser que aconteça mesmo de virginianos terem sorte no amor no sentido de terminar o ano com uma relação que é mais... que eles sentem mais firmeza. E quem já tem uma relação? Quem já tem só vai fortalecer mais as que tem. Entendeu? Fico feliz. E no trabalho, assim como no amor você vai ter essas coisas repentinas, no trabalho você também vai ter novas oportunidades, mudanças que você já deseja, elas vão estar chegando. Entendeu? Então, assim, tipo, tem aí uns planetas que vão estar te ajudando pra você fazer uma renovada na vida. Então, se você, de repente, tá querendo mandar um boy lixo embora, manda embora. Porque depois vai vir coisa boa. Então, manda embora. Daqui a pouco você tá com uma paixão repentina. Repentina. E é bom você se conectar com as pessoas que estão próximas a você. Essas mudanças não vão vir de muito longe, não. Ai, que fofo! E eu achei bom, porque isso dá uma paz pro virginiano, né? Ele já te conhece, já sabe. E ele precisa disso pra poder realmente se entregar, né? Precisa, né? Muitas coisas. Ser um homem lindo. Ai, tá vendo que homem lindo? Caprica com virgem. Sim, achei bom. Agora, vamos pra leão. Ah, não. Faz de novo. Gente, o musical do Rei Leão te perdeu pra Nala, né? Perdeu. A pessoa canta. Essa noite o amor chegou. E já virou a Nala TikTok. Gostei. Olha. Moderna, inovação. Ano da inovação, hein, Leão? Ano da inovação. Era de aquário. Olha, Leão agora. No amor, emoções intensas. Só isso aí, leoninos já gostaram já. Que é isso que eles querem. Pra variar, né? Que eles já são super intensos. Pra variar. Todos os dias, às 16 horas, ao vivo, na Dia TV. Olha, então assim, emoções intensas. Envolvimento de química, atração. Envolvimento de química. Química, atração. Então assim, é um negócio que esse vai ser um ano pra você botar pra fuder. Entendeu? Que você vai estar com tudo no amor, sabe? Vivendo, assim, coisas muito… Com a bola toda. Com a bola toda. Com a bola cheia. Com a bola cheia. Ou vazia, né? Se estiver usando muito. É. Quem já tem um amor, tem caminhos abertos pra planos e ambições que vocês tiverem juntos. Então assim, os caminhos… Vocês viram que esse ano pro amor, aparentemente, pra todo mundo, tá… Desencalhando. Tá desencalhando. Tá bom aí. Pra trabalho e dinheiro, você vai ter muita sorte no primeiro semestre. Sorte pra ganhar dinheiro, pra trabalhar. Mas você, que é leonino, vai ter que tomar muito cuidado com esse segundo semestre, pra você não cair do salto. Ai, tá… Tô na hora de sorte. Esse vai ser o meu ano. Aí vira o semestre. Bum! Bum! Caiu. A queda. Por isso é bom lembrar. 2024 vão ser dois anos. Primeiro semestre e segundo. Dois anos diferentes, tá? Você vai ter que usar muito bem os seus talentos pra você não esbanjar no primeiro semestre. Não esbanjar. Aproveitar e entrar uma grana, eu vou gastar tudo. Calma. Eu vou ter que dar a mão pra leão, então. E assim, ó… Para, amiga! Ostentação, não! Para, amiga! Mas o lado bom é… É só você guardar. 2025 pode ser melhor. Um semestre só, gente! Depois do quê? Bolsa, fazenda… Exato! Que saudade! Tá bom? Agora vamos pra câncer, o meu. Ai, chegou! Que eu sou rodeada de vocês. Eu sou uma fogosa, assim, num mar, assim. Num mar. Uma labareda e cheio de água em volta. Você é igual aquelas cenas… A cascadura. Cascadura, assim. Olha só, câncer. Primeiro semestre vai estar melhor pro amor. Tá tudo aberto. Pra encontrar o amor quem não tem, entendeu? Olha… Então, se você é, de repente, um canceriano a canceriana que não tem o amor, provavelmente você tá buscando. Que essa é a vida do canceriano quando não tem. Quer? Não existe o momento de falar, ah, não quero. Até quando… Não, não. Eu estou solteiro e estou de boa. Mas se alguém aparecer, eu tô aqui, entendeu? Se alguém aparecer, eu quero. Se você quiser, eu quero. Então, assim, ó. Primeiro semestre bom pra encontrar o amor. No segundo semestre, já o bicho pega. Inclusive com relação ao amor mesmo. Então, tem que ficar ligado. Olha só. Eu escrevo as coisas. Às vezes eu acho que é Deus. Mas eu vou ler o que eu escrevi. No segundo semestre, o bicho pega. Tem que ficar mais ligado porque vai ser tipo prova de resistência. Eita! Estou falando no amor. Olha que coisa louca. E você vai viver uma prova de resistência. Eu? É. É, como canceriano, né? Pelo que está escrito aqui no segundo semestre. Mas a minha prova de resistência pra mim já foi em 2023. Será? Será? Ah, ano que vem é do líder, meu amor. Tem que ver. Prova do líder. Ai, gente. Não faz isso comigo, não. Entendeu? Mas é isso. O primeiro semestre vai estar melhor. Então, aproveite esse primeiro semestre pra amar. Pra beijar. Pra encontrar um amor. Até porque o segundo... O chato. Já em dinheiro, os primeiros meses do ano. Tem, assim, promessas lindas. Pra carreira. Pra realização de sonhos. Pra poder ganhar bastante dinheiro. Mas principalmente realização de sonho. É menos sobre ganho. E mais sobre, sabe? Tô alcançando. Tô vivendo. Sem implementações. É, lógico que se isso tem a ver com trabalho, acaba vindo dinheiro, né? Acaba vindo tudo isso. Mas vamos pensar em realização. São as pessoas pessoais que desencadeiam. São profissionais, mas que automaticamente vão pro dinheiro. Mas, pra você ganhar dinheiro, você vai ter que tomar mais cuidado que os demais. Mas principalmente em documentos, em contratos, em coisas que vão ser assinadas. Pra tomar cuidado nessa coisa toda. Porque é essa nossa resistência. A gente tá… Ai, eu tô realizando o meu sonho? Sim. Mas sonho, às vezes, não paga o seu aluguel. Exato. Então você tem que tomar cuidado pra não ir, achar que, de repente, recebeu uma rasteira da vida que ela dá, né? É. Ela é safada. Ela é safada. Ela puxa o tapetão. Ela é puxa. Agora, vamos pra gêmeos. E não vai ser um ano pra geminiano, não. Não vai ser um ano pra geminiano, não. Porque é um ano regido por Saturno. Que é muito mais de foco. Muito mais de responsabilidade. De coisas concretas. E geminiano tá… Tem duas caras, né? Fica difícil. Só que nenhuma das duas caras é focada. É, então. Se ainda fosse assim. Não, eu sou duas pessoas em uma. Uma é focada e outra não. Não, eu sou duas pessoas e as duas são… Birulei, birulei. Birulei, total. No amor, vamos à coisa boa. No amor, tem chance de encontrar alguém pra uma troca duradoura logo no começo do ano. Olha que interessante. Olha que delícia. Vênus tá bombando agora no começo do ano. Então, às vezes, no começo do ano, você já pode arranjar uma paixão que vai te acompanhar em 2024. Olha. Vai te dar uma… Esse carnaval promete, hein, gente? E o carnaval é logo no comecinho, né? É, daqui duas semanas. É. Já é o carnaval. É isso, né? Duas, três semanas. Já é o carnaval. Então, assim, no amor, no começo do ano, tá melhor. Depois… É, quem estabilizou, estabilizou. Quem não estabilizou, amou. Exatamente. E no trabalho, se você começar uma coisa nova, você tem chance de ter mais sorte. Tem chance dos seus caminhos abrirem mais. Se você estiver afim de fazer uma coisa nova. Que provavelmente os meninos vão estar afim mesmo. Então, assim, ah, eu queria muito largar o emprego. Faça isso com responsabilidade, Saturno, mas largue. Tipo, troque. Mude de área. Mude… Tente uma coisa nova. Porque o céu tá aberto pra você, pra isso. Pra você ir explorando algo que você tem vontade, mas até agora não rolou. Então, explore. Você vê que são dois signos. É gêmeos e virgem. Que tem, eles são regidos pelo mesmo planeta. E os dois têm isso. Quer tentar uma coisa nova? Tente. Esse é um ano bom pra tentar coisa nova. Primeiro semestre. No segundo, fica no que você tiver. O que você tiver. Segurou no primeiro. Gente, eu tô falando isso, mas assim, eu não sei o que vai acontecer, tá? Pode ser que não aconteça nada. Chega no final do ano que vem, a gente faz de novo e eu falo… Gente, vai acontecer. Já tô passando por isso desde 2019. Eu vim nessas previsões. E elas acontecem. Que é babadeira. Então assim, ouve quem quiser. Exato. Mas eu espero que você queira ouvir. Terminando aqui, a gente tem touro. Tem touro. E esse vai ser um ano, no amor pra taurinos, vai ser um ano de altos e baixos. De encontros e desencontros. O que é péssimo pro taurino, porque o taurino gosta muito de coisas fixas. Então ele gosta assim, de tipo, ah não. Se eu chegar e falar assim, não é um ano bom pra amor, ele já nem procura. Se eu chegar e falar, é um ano bom. Então no começo ele já vai se resolver. Ele gosta de certeza, mas aí é uma dúvida. Só que se eu falar, é uma dúvida. Não sabe que vai acontecer isso. É assim, pelo que a astrologia traz, você vai ter… Começo do ano vai ser melhor e depois vai dar uma baixada. E depois você vai ter um negócio e vai dar uma baixada. Vai ser sempre uma coisa entre… Eu tô com muita sorte no amor e de repente parece que eu só arranjo boy lixo. Entendeu essa mudança? Então vai ter que tomar cuidado com isso. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Agora, com relação ao trabalho, você vai se sentir mais disposto a trabalhar. Então essa preguicinha taurina, que às vezes o taurino tem um monte de coisa que ele quer fazer mesmo, que ele sabe que ele vai dar conta, mas tá com preguiça. Esse ano não. É agora. Saturno chega, que assim, você vai olhar e vai falar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então bora fazer. Reagir. Vamos reagir, toro. Vamos reagir. Vamos lá, gatinhas. E lembrando, né, primeiro semestre. Na primeira metade do ano vai ter bastante sorte. E é bom pra você se preparar pro segundo. Então aproveita. Gente, isso pra todo mundo. Aproveita. Se no primeiro semestre você sentir que tá vindo mais dinheiro, que você tá trabalhando, que você tá plantando coisas que são legais, aproveita. Faz tudo isso com muita calma. Faz tudo isso com muita responsabilidade. Sempre pensando. Calma. Não sei como vai ser o segundo semestre. Segura, segura, segura. Segura gasto, segura vontade de jogar tudo pro alto. Fala, ah, vou ter um ano sabático. Não é o momento. Não é o momento. Segura. Espera passar o segundo semestre. E aí você toma essa decisão com base no que tiver acontecido. Que eu espero que seja bom. Agora, mas... Pode não ser também. Não tá aparecendo, não. Tá bom puxado. E aí, pra acabar, Ares. Olha, chegou a hora de vocês, os novinos. Muito ansiosos. Aí, Ariano, tem umas coisas engraçadas que é... Que eu vou falar aqui. Que é muito bom no amor. Muito bom. Novas aventuras. Coisas novas. Coisas quentes. Coisas interessantes. Tendo um amor já ou não. Então, se já tiver um amor, vai ser sucesso. Porque é um ano que, sei lá, que você casa, que você resolve ter um filho. Essas aventuras, assim. Que você, ai, vamos viajar, vamos trabalhar nessa coisa. Entendeu? Assim, ai, vamos mudar as coisas de casa vivendo juntos, né? Se não tiver alguém, pô, muitas aventuras. Assim, muita coisa. Então, às vezes, não é um ano que você vai arranjar um namorado e ficar. Se arranjar, vai ser bom. Mas pode ser um ano que aconteça muito, os amores diferentes. Mas eu queria apontar uma coisa aqui. Que os astrólogos estão falando e eu achei interessante. Pode ser que volte algum ex. Eita! Tem alguma energia. Atenção, Ares! Tem uma energia do passado vindo aí. Tem alguma energia que envolve… É o de férias com ex. Exato. E aí, tem alguma coisa aí que envolve Vênus com relação a Ares. Que traz de volta a oferenda que você jogou no mar. É o mesmo trem. A busca não é essa. Mas é isso. Algo que volta pra você. Então, é tipo, é um ex. Ou é tipo assim, é um relacionamento que… Geralmente, eu penso em ex, né? Que é tipo um relacionamento que você não terminou muito bem. De repente, essa coisa volta. O monstro que renasce exódia… Que é isso? Meu Deus. É Yu-Gi-Oh! Mas o quê? É Yu-Gi-Oh! Camadas! Bielo é todos, né? Bielo. Camades! Bastado aqui! Mas, vamos lembrar. Pode voltar ex? Pode. Mas se é um ano bom no amor e tá falando que vai voltar alguém… Vai ser bom, né? Porque se não ia falar… Cuidado com o ex. Não. Tá falando só que é essa energia do passado que pode aparecer de novo, entendeu? Agora, com relação a dinheiro e trabalho, você vai precisar ter cautela. Você vai precisar ter cuidado. Porque você vai ter ótimas oportunidades, principalmente no primeiro semestre. Mas, a questão financeira, controle de finanças. Que a Ariana é muito imediatista. Então, você vai pensar, se agora tá bom, agora tá bom. Não. Tudo que eu falei, você tem que introjetar. Agora tá bom, sim. Mas pode estar te preparando pra um momento que não vai estar tão bom. Um momento pior. Pra Ariana, é difícil isso. Porque ele fala assim, não. Mas quando se tiver ruim… Ah, se vier outra pandemia, eu volto a vender máscara. Eu volto não sei o quê. Acha que sempre vai resolver, entendeu? Só que esse ano tá pedindo isso pra gente. Então, assim, pra encerrar, né? Esse é um ano que o que eu vejo muito das previsões… O primeiro semestre pode enganar a gente. Porque o Saturno está em peixes. E peixes, quando você tem um signo em peixes, fala um pouco sobre confusão. Entendeu? Então, se Saturno, que é esse foco, ele tá em peixes, a gente pode ficar confuso achando que a gente tá indo pro lado certo e pode não tá. Então, se o primeiro semestre é mais fácil que o segundo, isso é mais difícil. Porque quando o primeiro semestre é mais difícil e o segundo é mais fácil, a gente relaxa. Agora, se eu já relaxei no primeiro semestre e depois vem a macetada… Aí já era. Eu sou pego de surpresa. Então, acho que é isso que os astrólogos estão falando. Pra gente já entrar o ano, já com essa consciência. Porque aí, quando o bicho pegar, você já plantou as coisas certas, você já preparou o terreno, você já tá de boa. E assim, pode ser difícil? Pode. Mas se você tiver as ferramentas certas, fica mais fácil. Você passa tranquilamente. É um ano, literalmente, como vocês viram nas previsões, pra você viver e seguir vivendo, mas, porém, com bastante atenção e cautela. Porque não dá pra viver loucamente a vida. Você vai se iludir e se perder nesse primeiro semestre. Então, vai com calma, vai com calma, que ainda tem muita bomba pra explodir. Primeiro, porque o mundo tá acabando, né? Fica essa reflexão. Fica essa reflexão. Eu, sinceramente, assim, sinceramente mesmo, eu espero que essa sensação que eu fiquei ouvindo as previsões, que ela seja uma sensação só porque eu já vivi isso em 2019. Que seja uma coisa assim, ah, depois a gente vai ver que é mais umas crises financeiras, que a gente vai viver uma coisa mais leve, entendeu? Porque a galera… Ficar sem internet não dá. Não, é mais ficar sem internet ou se estoura guerras e a gente sabe coisas muito pesadas. Mas que eu espero que não, eu espero que seja uma coisa mais no âmbito de obrigar a gente a ser mais responsável. O que eu acho que é bom, né? Tanta gente responsável, né, Bi? Como boa capricorniana, eu me identifico. É aquele ditado, né? Viva a vida louca, mas não deixa a vida louca te viver. Gente! Nunca ouvi falar desse ditado. Eu também não, mas é um ditado. É Charlie Brown Jr.? Mas é um ditado bem popular, né? No quem conta um conto e vai aumentando um ponto. A Bi sempre faz isso. Ela sempre aumenta um ponto. Às vezes ela nem tá contando um conto, mas o ponto tá sendo aumentado. Eu sempre coloco um ponto. Ai, gente, socorro! Essa vida louca, muito louca. E agora a gente vai pra um quadro que vocês amam. E a mamãe aqui também. Uma delícia, né, amiga? Eu gosto de colocar o dedo na ferida. Por isso, vamos pro pinga-fogo! Ai, que delícia! É o momento de botar chama! Chama, chama, chama! Chama na cuirca! Eita, que delícia! E falando em delícia, a gente já sabe que você tem vários dilemas aí com câncer, né? Entre chorão e carente, qual dos dois te representa? Carente, com certeza. Ai, Tati! Sim, pra eu chorar, eu tenho que tá, assim, num extremo, assim. Porque tô medicada, né? Tem tudo isso, aí eu tenho que tá no extremo. Mas pra eu ficar carente, eu não preciso de muito, não. Então já me fala, uma trilha sonora pra sofrer? Mas eu prefiro, assim… Mas eu, ultimamente, tenho sofrido ouvindo… Dessa vez, doeu demais! Que triste! E falando de música, vamos pra filme, né? Você interpretaria você mesmo em um filme? Não, eu deixaria pro ator mais bonito. Porque aí… É, porque é isso, né? Se eu tenho a possibilidade de contratar um ator que poderia ser exatamente o que eu gostaria que eu fosse, mas Deus não me permitiu, é a chance que eu vou aproveitar. Mas e no quesito atuação? Não, no quesito atuação, aí eu entregaria, sim. Entendeu? Mas acho que seria melhor, eu ia gostar de ver alguém me interpretando. Mas você, com tanta água no mapa, nada sincronizado ou se afoga nesse mar? Eu me afogo nesse mar, sempre, sempre. Pra mim é um grande, minha vida é um grande se afogar nesse mar. Só que hoje, eu já tenho umas ferramentas que é tipo assim, me afogo. Mas do lado já tem, assim, um negocinho de oxigênio. Um snorkelzinho. Já, de leve, entendeu? Você se afoga porque quer. Você usa snorkel na hora que precisa muito. Exatamente. É, mas assim, vamos sair um pouco, vamos desafogar disso. Me conta aqui, Ana Maria Braga, te manda figurinha? Troca ideia com ela? Ana Maria Braga, não, nunca me mandou nada. Mas já me mandou beijos, mas já me mandou… Ana Maria! Ana Maria! Mas ela já me mandou beijos e já me contratou ao vivo. Então assim, eu acho que isso vale mais que figurinha. Na verdade, o que vale é o contrato assinado, mas fica a critério. Vitor de Castro, pra além de ator, influencer, apresentador e empresário, em apenas uma palavra. Pisco cu. Olha, é… Cara, acho que eu sou gente. Jura? Não acho. Ah, é um problema seu, né? Você perguntou pra mim o que que eu acho. Não, acho que eu sou gente mesmo, assim. Eu sempre tento me lembrar que eu não sou as minhas profissões. Que eu não sou o que eu represento. Eu não sou o que as pessoas acham. Eu sou gente só, tô vivendo. Jesus. Jesus que começa com o quê? Com G de gente. Ah, que lindo! Que lindo, que lindo! G, G, Jesus. É, tá vendo que na aula de matemática ela faltou. Ah, no português. Na aula de matemática. Na aula de matemática. Jesus é com G. A aula de matemática. Eu troquei, me inverti um pouquinho aqui, porque eu botei muito fogo. Mas eu queria saber, na aula de matemática, agora, quanto que custa a sua hora, a sua presença? Caríssima. Tá incluso Uber? Caríssima, às vezes tá, às vezes não. Quanto que é? Se tiver Uber, tem que ser Uber Black. Tem que ser um negócio bom, entendeu? Mas é caro. Não, é caro. Aí você tem que entrar comercial, arroba vitordicasso.com, falar o que você deseja. E o comercial te dá o preço. Mas é caro. Eu não sou uma pessoa barata. Pra eu fazer barata, é porque eu gosto muito. Porque daí, pra fazer barata, eu prefiro fazer de graça. O que significa? Falar não, vou fazer igual aqui. De graça. Aqui foi caro, viu? Não, não foi caro, não. Aqui foi caro, não. E a gente ainda teve que pagar o Uber Black ainda. Não tiveram que pagar. Eu ainda vou ter que pagar o meu próprio estacionamento, que deixei meu carro aqui. A minha gasolina é meu estacionamento. Aquele pagamento que eu prometi antes do programa começar, tá liberado. É, então. Aí me prometeram um cu. E aí, uma cuiquinha e vamos ver, né? Se cai 90 dias depois da nota fiscal. Mas me fala, você cumpre as promessas que faz no final do ano? Não. Mas eu tenho elas, entendeu? Então eu gosto de fazer promessa pra eu ter como um mapa. Mas se no meio do caminho eu quiser mudar de rota, ou assim, como eu falei, há 15 anos eu falo que vou aprender a tocar violão, que foi a história da cuica, nasceu aí, se tá tudo bem também, assim, tipo, ah, não aprendi, mas eu quero, é quem sabe um dia. É, mas falando de ano novo, você pula sete ondinhas ou Iemanjá te devolve? Com certeza ela me devolve. Com certeza. Olha, que é isso, né? Dizem, inclusive, que eu sou filho de Iemanjá. As pessoas que me conhecem sempre falam, eu preciso jogar um buzé aí pra descobrir. Mas, é, tudo que eu peço, Iemanjá sempre olha pra mim e faz assim, gata, você já tem. E me devolve. Então já me fala, qual foi a cor da calcinha nessa virada? Branca. Oh! E não tive paz nenhuma esse ano! Socorro! Não tive paz! Nossa, de junho pra frente! Mas será que quando tira eu não tava freada? Tem que ver. É, não sei se tava tão branca. Provavelmente não. Não sei se tava tão branca. Não, provavelmente não. Eu sou uma pessoa asiada, higiênica. Ai, que tudo. Eu amo a palavra asiada. Eu também gosto de asiadinha. Ai! Eu sempre mando isso. Esse paletão asiadinha. Eu sempre peço pras pessoas chegarem em Asseadinhas. Pra gente poder chegar aí, ó. Ai, amiga, me diz uma coisa. Amiga, me diz, passou no teste ou não passou? Eu acho que passou no teste. Ela tá muito ágil, tá muito rápida, já tem uma conexão com a gente. Então esse pinga-fogo foi babado, né? Boa. Exatamente. Inclusive, todo mundo que passa aqui por esse sofá depois de um grande pinga-fogo merece um award, viu? E você, olha… Mereço. Arrasou, viu, papai? Arrasou demais. Entregou previsões, novas possibilidades e novos imaginários pra você que tá aí, pra gente que tá aqui e pra todo mundo que tá nesse estúdio, meu amor. Tudo isso? De graça. É, meu amor. De graça não só pra ele, mas pra vocês também. Porque isso daqui é o puro suco do entretenimento. É isso mesmo. Mas a gente perguntou quanto que era a hora. Ele vai deixar aqui no comentário. E o Pixa passando agora na sua tela, você pode estar fazendo o seu pagamento desde já. E vocês viram que é caro, não é? É uma coisa barata. Mas querendo e pagando, todo o seu. É, meu amor. É sobre isso. Mas, amigo, muito obrigada. É muito bom ter sua presença aqui. Foi gratificante pra gente. Uma grande honra. Sobretudo sendo você uma pessoa que nos acolhe sempre. Traz uma afetividade, uma assertividade na nossa vida. Dá um biscoito, uma coisa. Dá um biscoito, uma água. Humildade, nem precisa falar. Transparece. Tá aqui no rosto. Mas isso é verdade, gente. Agora, trazendo até um dado pessoal. Eu lembro que um dos primeiros grandes eventos que eu vi em São Paulo e etc. E que você estava e que a gente se viu pessoalmente. Eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que eu olhei e que me abraçou com sinceridade, com verdade. E isso é real. Pra quem conhece, o Vitor sabe que se ele gosta de alguém, se ele também não gosta, vai estar visível. Vai estar expressivo. Vai estar estampado no rosto. Vai estar estampado. Porque é uma pessoa que sabe lidar com sentimentos. E eu sou muito grata por poder compartilhar esse momento com você. Que coisa linda. Obrigado, viu? Talvez eu tenha te tratado tão bem, porque eu posso ter te confundido com outra pessoa. Eu cheguei falando, Fai da Belo! Mas não era, não. Eu tenho certeza que você acha que eu sou a Jojo até hoje, né? Porque você me trata tão bem. Ela não é a Jojo? Achei que ela é MC Carol, não é não? Que tiro foi esse que tá? Meu namorado é mal, tá? Ele lava a minha crocinha. Ai, gente, não. Imagina, eu amo vocês. Amo estar aqui. Obrigada, Jesus. Vocês também já tinham... Meu pai te abençoa. Jesus, pai. É o Henrique, Jojo. Gente, sim. Mas assim, muito obrigado. Até porque, né? Vocês também já foram recebidas por mim. Lá não é culpa do signo. Cada uma em seu signo. Uma falando mal da outra. Isso foi belíssimo, né? Foi. E muito obrigado, desejo assim… Esse é o segundo episódio, mas eu desejo que tenha aí mais um monte. Sim. Porque a gente tem muita coisa pra contar, né? Muito conto pra poder contar. E a gente também quer ouvir o que as pessoas vão dizer. Então assim, espero que seja uma temporada de muito sucesso também. E o Pix depois. Socorro, amigo. Amigo, obrigada. Você sabe que eu te amo. Você sabe que a gente fica aqui. A gente tem uma thread maravilhosa que a gente faz no nosso programa diário de que a gente se odeia. Mas a gente se ama. A gente só consegue ter essa intimidade pra falar coisas. Seja ao vivo e seja fora da câmera. Com pessoas que a gente considera família. Fora da câmera é pior, inclusive. Vai desligar aqui, vai tentar. Graças a Deus que é fora da câmera. Mas amigo, muito obrigada. Você, assim, já falei isso várias vezes. E repito, na internet foi uma das pessoas que me deu uma das minhas primeiras grandes oportunidades. E se não fosse por isso, me deu um biscoito. Uma água. Uma água. E graças a isso… E é claro, é o meu próprio talento também. Com certeza. Eu estou aqui que eu jamais iria desmerecer isso. Mas se a gente não se une, se a gente não faz as coisas acontecerem e não puxa a mão das pessoas dos nossos próximos, as coisas não acontecem. Porque ninguém tá nesse mundo sozinho. E eu tô muito feliz de estar nesse mundo com Giovanni e com você. Sabe, muito, muito, muito obrigada por estar aqui e apoiar mais uma vez um projeto novo, um projeto nosso. E a gente sabia que ele não ia começar tão bem se a gente não trouxesse você, que é a família. Que é uma pessoa que eu amo. Muito obrigada. E eu queria, obrigado eu, queria pontuar que era pra eu ser o primeiro episódio. Mas daí a Erika Hilton deu voz de prisão e elas resolveram mudar. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Isso aí eu tolero. Aí a gente tem que tolerar. Aí o tolerar é tolerado, entendeu? E falando em tolerar e falando em união e dar a mão, dá a mão pra gente, vem cá, curte, comenta, compartilha, manda pra alguém ver sua previsão, o que tá por vir. Porque ainda tem muito ainda quem conta um conto videocast, porque esse é só o comecinho. Temos loucos e outros episódios por vir, né, Bih? É, e semana que vem vem muita novidade aí, com convidados incríveis. Será que eu posso falar? Não, não conta não. Vamos segurar esse ponto, porque eu acho que eu gosto de trabalhar com a ansiedade das pessoas. Comenta aí quem você acha que vai vir aqui, hein? Quem será que vem, hein? Ó, é uma pessoa amada por vocês. Eu, se fosse vocês, não iria perder. Socorro! O Quem Conta um Conto dessa semana fica por aqui. Semana que vem, a gente aumenta um ponto, né, minha velha? É claro, minha amiga. E vamos contar com a sua presença. Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, obrigada! Tchau, tchau!